da tua gratidão, ei calai, derrébia, Deus nós te agradecemos e te pedimos de ficar vontade no nosso meio fala aos nossos corações, mas recebe a nossa adoração mais de ti e menos de nós é o que te pedimos a fim de que possamos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós se você crer e está orando comigo, aumenta a intensidade da tua voz, começa a agradecer pastor ainda não aconteceu, mas você crer, se ele liberou a palavra, se comporte como quem acredita ora no nome de Jesus, vamos lá, ora no nome de Jesus, é no nome de Jesus, esse nome tem poder esse nome tem poder, Deus nós oramos porque cremos que o Senhor tem ouvido e ouve, boca e fala o Senhor tem olhos e vê, suas mãos não estão encolhidas, que não possam nos abençoar nós oramos no nome de Jesus, e se a igreja concorda, diga amém cumprimente alguém do seu lado, diga que bom que você veio o glória, o glória, o glória, diga que bom que você está aqui, eu devo trocar, eu devo trocar que bom que você está aqui, diga para ele, diga para ele, o glória, coisa boa te ter no meio de nós aleluia, está melhorando, o glória, o glória, o glória, pegue sua Bíblia comigo, deixa eu te dar um caloroso uma vez mais, porque eu já fiz, a paz do Senhor igreja, fale uma paz do Senhor para mim de volta, vamos combinar a paz do Senhor igreja, eita glória, você chegou, casa de Isabel, oh aleluia abre a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, oh aleluia em todas as edições do casa de Isabel, nós vamos lá e a fonte é inesgotável Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, se você encontrou, diga encontrei se tu não encontrou, diga espera um pouquinho, todo mundo encontrou, vamos lá, quando eu te chamar você vem, mas aí você fala para quem está do lado, não vem fraco não, Lucas 1, oh fala para ele, não vem de qualquer jeito não, fala para ele, vai para vir, vem direito, você chegou, aumenta o tom da voz, diz assim a palavra do Senhor, Lucas 1 a partir do verso 1, como todo casa de Isabel, vamos juntos então para a leitura bíblica introdutória, diz assim a palavra do Senhor, você pode mudar aí a versão, se você quiser, vou deixar, vou te dar aí o direito da escolha, para a gente ir junto, você já tem a IRC na sua mão, nós vamos juntos aqui na tela, na próxima versão, você pode mudar, louvado seja o nome do Senhor, vamos ao texto bíblico, Bíblia está aberta, coração também está aberto, diga está aberto, diz assim a palavra de Deus, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito excelentíssimo teófilo, uma exposição em, opa, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído, diz a palavra, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado, do turno de Abias, a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava, Glória, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, eles não tinham, porque Isabel era? E os dois já tinham idade avançada, e aconteceu o que? Enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora? Eita, permanecia na parte de fora? Eu gostei disso, e eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso, ao vê-lo, Zacarias ficou e o temor que se apoderou dele, o anjo porém lhe disse, não tenha medo, Zacarias, o anjo disse o que? Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, aleluia, Isabel sua esposa dará luz diz um filho, a quem você dará o nome de? Ah, você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, diz a palavra, ele converterá muito dos tiros de Jael ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor, no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor, todo o Senhor, ah, não deixa cair não, então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso, pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada, o anjo respondeu que a igreja, todavia você ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, no devido tempo, eita, o povo estava esperando Zacarias, e admirava-se com a demora dele no santuário, quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais, e permanecia mudo, aconteceu que terminado os dias do seu ministério, vai ter que voltar para casa, passar dos dias, passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou, eita, e ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo, foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha adiante das pessoas, no sexto mês, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus, a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, que estava comprometida a casar com o homem da casa de Davi, cujo nome era? a virgem, a virgem se chamava? Aleluia, e aproximando-se dela, o anjo disse, eita, ela porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar, no que poderia significar, esta saudação, mas o anjo lhe disse? aleluia, aleluia, você ficará grávida, e dará a luz um filho, a quem chamará pelo nome de? Deus, este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele, ele reinará para sempre, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado, não terá? então Maria disse ao anjo, como será isto? se eu nunca tive relações com homem algum? o anjo respondeu, a igreja aleluia, 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 ale porque para Deus não há nada impossível repita então Maria disse aqui está a serva do Senhor que aconteça comigo o que você falou então o anjo foi naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa a região montanhosa a uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança estremeceu no ventre então Isabel aleluia exclamou e exclamou em alta voz bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre diz a palavra e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez a criança estremeceu de alegria dentro de mim bem-aventurada que creu porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor então Maria disse e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador porque ele atentou para a humildade da sua serva pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada porque o poderoso me fez grandes coisas eita glória eita glória a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem agiu com seu braço valorosamente dispersou os que no coração alimentavam pensamentos sobergos derrubou os seus tronos os poderosos derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes encheu de beijos famintos e despediu vazios ricos amparou e já é o seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre como havia prometido aos nossos pais Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e aleluia quando chegou o tempo de Isabel dar à luz ela teve um filho os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela aconteceu o que? no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai qual era o nome? mas a mãe do menino disse de modo nenhum ele será chamado? disseram-lhe mas você não tem nenhum parente com esse nome fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse então pedindo uma tabuinha ele escreveu o que é igreja? o nome dele é João e o povo se adivinou imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou então começou a falar fazendo o que? fazendo o que? opa eita todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia todos os que as ouviram guardavam-nas no coração dizendo o que virá a ser este menino e a mão do Senhor estava com ele Zacarias o pai de João cheio do Espírito Santo profetizou dizendo bendito a igreja a igreja a igreja e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo a igreja para nos libertar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão a igreja em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias e você menino fecha os teus olhos aí deixa eu te entregar isso aqui e você menino ou que só você lembra do teu filho que só você lembra da tua descendência e você menino será chamado profeta do Altíssimo porque precederá o Senhor preparando-lhes os caminhos para dar o seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados graças a profunda misericórdia de nosso Deus pela qual nos visitará o sol nascentes das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz verso 80 toda a igreja em alto e bom som vamos lá coloque a sua Bíblia no banco e levante as suas mãos para dar glória a Deus por essa palavra enquanto o povo entra pode liberar a entrada do por e calai de rébia para que recebamos de remanto alabarásubia ahhh Deus está aqui você acredita? Deus está aqui e calai elemanto alabarásubia começa a agradecer a Deus por essa palavra pastora Carla mas eu ainda não estou vivendo deixa eu te entregar algo aqui coloque na tela Lucas ei verso de número 13 do capítulo 1 eu amo a palavra eu amo a palavra eita glória eita glória ahhh enquanto o povo entra eu te entrego essa verdade espiritual aleluia aleluia oh aleluia vem pra cá e calai de rébia se mais alguém vai adorar esse é o momento olha o que o texto diz lá no final a quem você dará o nome de João Lucas 1.13 agora inverte Lucas 1.31 coloca lá ou você ficará grávida e dará luz ao filho a quem chamará pelo nome de Jesus volta pro verso 13 aleluia final você dará o nome de João volta pro 31 o final pelo que chamará o nome dele de Jesus posso te entregar quem gere é você mas quem dá o nome pro projeto é Deus é Deus é vai o mundo diz lá vai desviado mas Deus já mudou o nome é filho amado é escolher é pai remante ou rébia deixa quem quiser falar falar Zacarias combina mais não não é o que o mundo quer é o que Deus já determinou só quem está grávida só quem está grávida dos projetos de Deus aí agora de maneira profética coloque a mão no seu ventre Deus fez nascer é milagre e o nome ele já liberou escolhida chamada separada comece a agradecer a Deus pastora o comportamento não condiz com o nome lembra que nós lemos e João cheio do Espírito Santo não e Zacarias cheio do Espírito Santo disse este menino será profeta do Altíssimo fecha os teus olhos aí porque te fazer gerar é com Deus dar nome para o projeto é com Deus mas acreditar e obedecer é contigo começa a profetizar é profeta começa a profetizar escolhida pode falar sobre o seu filho sobre o seu marido sobre o seu sobrinho sobre o cônjuge sobre os teus pais é sobre quem que você quer liberar essa palavra hoje nós estamos já orando e no 3 você vai gritar o nome dessa pessoa ah pastor é muita gente para de graça e aprende a priorizar você vai gritar o nome aí o que você vai fazer depois é contigo eu estou te convidando para pensar aí em quem e vai como foi o nome de João e Jesus eu vou te dar a possibilidade de dois nomes verso 13 na tela Deus disse o nome é João verso 31 na tela foi Deus que disse chamará de Jesus é em quem que você vai pensar filhos cônjuge rebarai o que que o mundo está dizendo deles cachaceiro beberrão perdida desviada eba aí Deus te levanta como profeta nessa manhã para profetizar você vai gritar o nome dele é no 3 começa a dizer Senhor visita começa a dizer Senhor visita pastora Carla está lá em Sodoma e Gomorra e lembrou-se Deus de Abraão e livrou-ló da eca da destruição de Sodoma e Gomorra grita o nome dele aqui agora nós já vamos se prepara aí pensou? separou? marcha comigo é nessa marcha é pra quem crer fecha os teus olhos aí é oração de guerra Deus pode mandar um anjo lá agora marcha comigo Deus pode Deus pode ou porque se eu tá marchando irmão Misaia é marcha leila marcha aqui no alta marcha comigo eita vem nessa passada aí Deus eu acredito que o Senhor pode fazer eu acredito que o Senhor tem poder pra fazer é no 3 e você grita o nome dele eba aí ele é Barassub eu digo a tua família é do Senhor não recua não para não desiste eba aí eu digo 2 eba aí o diabo é mentiroso Deus tem poder pra mudar te prepara aí oh aleluia eu digo 2,5 a tua família é de Jeová a tua família é de Jeová eu digo 3 receba o ministério de louvor aplauda o Senhor acima da tua cabeça a paz do Senhor a paz do Senhor a paz do Senhor vamos te louvar o nome do Senhor nessa manhã já na alva luz já na alva luz do dia arraia lá está que me impressionou um anjo sem sua bênção sem sua bênção sem sua bênção na mão de tanto ele insistir o anjo lhe tocou e abençoado preciso de uma bênção preciso de uma bênção sem ela só saio só saio quando o Senhor me tocar não posso mais ficar nada vai impedir não largava o anjo não largava o anjo de tanto de tanto ele insistir o anjo lhe tocou e abençoado ele foi preciso de uma bênção preciso de uma bênção não vou desistir sem ela eu não vou sair daqui só saio quando o Senhor me tocar não posso mais ficar sem te sentir nada vai impedir a unção de Deus sobre mim aleluia quantos impedimentos você teve nessa manhã de estar aqui na presença de Deus nessa manhã eu estou alguns dias me sentindo enferma a minha garganta está fechada mas eu não quero trazer emoção pra você eu quero trazer pra você que não desista de viver o teu chamado não desista de adorar o Senhor porque você não está conseguindo falar ou porque você não está conseguindo cantar eu não sei como eu estou conseguindo cantar eu não estou bem mas na presença de Deus nós ficamos bem todas as dores todas as coisas que você pode sentir na presença dele tudo muda não largue não largue a tua bênção não largue a tua adoração porque você não está podendo hoje não largue não largava o anjo ele muito insistiu não sairia de tanto insista 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 persista o anjo lhe tocou e abençoado ele eu vou eu não vou desistir eu não vou sair daqui Venho me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Eu preciso, preciso De uma reação sobre ti Serra é o amor pra mim aqui Não posso mais ficar sem te sentir Senhor, nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Sobre mim Diga, eu quero mais de ti, Senhor Eu preciso demais nesta manhã Quem está precisando de um milagre aqui nesta manhã? Você está precisando? Então esse aqui é o lugar que gera milagre Esse aqui é o lugar que se você entrar acreditando, Deus gera milagre Às vezes a circunstância vem contra nós dizendo que não Mas eu preciso mais do Senhor nesse momento Eu preciso que o Senhor desça aqui nesta hora e faça um milagre Eu estou aqui precisando de um milagre Se você precisa de um milagre, adore Oh, Jesus O Senhor desça aqui nesta manhã? Paz Paz Pai Perci 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 E a nossa posição? 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 Coloca a mão onde você precisa que Jesus faça o milagre Mais de ti O médico pode até ter tido Oh meu Deus E menos de mim Diga menos de mim Diga menos de mim E 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 menos de mim Tem coisa grande E menos de mim E menos de mim E menos de mim E menos de mim Glória a Deus Glória a Deus E menos de mim 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 E o Senhor está aqui E o Senhor está aqui Terrível terrível, aleluia, levante sua voz e diga, Deus é terrível, ala xô, emana xô, Senhor disse para Abraão, coloca os animais no meio, um para um lado, um para o outro, que eu vou passar pelas metades, eu vou passar como coluna de fumaça, eu vou passar como forno que fumeca pelo meio, esse símbolo de fumaça, fala sobre, a terribilidade de Deus contra adversários, no mundo antigo, quando alguém, tinha uma visão, ou passava por um forno, e fumaçando, a ideia era, algo terrível está para acontecer, quando o Senhor encerra o pacto com Abraão, o Senhor diz que vai destituir, que vai expulsar da terra, os adversários, eu quero dizer para você, nessa manhã de glória, que o Senhor está passando, como coluna de fumo, no meio das metades, se você puder segurar na mão de alguém, e orar por ele, por trinta segundos, pergunte o nome dele, aleluia, trinta segundos, pergunte o nome dele, se você não sabe, vai, vai, levanta a voz, levanta a voz, trinta segundos, trinta segundos, aquele que, passou nas metades do sacrifício, para garantir a aliança com Abraão, está passando aqui, 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 eu tenho uma palavra de Deus, para te entregar na casa de Isabel, você que está pelo Youtube, agora, foca na TV, foca na TV, foca no smartphone, foca, reclébia, shuriandaramaya, se você puder receber com as mãos erguidas, abre só um pouquinho para mim, Silvinho, só se voa, está um pouquinho fechado, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no interior, vou contextualizar, bendito, o fruto do teu ventre, teus filhos, o fruto da tua terra, teu trabalho, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua maçadeira, até o que você usa no teu trabalho, como instrumento, está recebendo uma bênção agora, bendito serás ao entrares, entra, 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 pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, bendito serás ao saíres, releve, andar a macho, e decomaná-se, o Senhor, foi isso aqui que ele me mandou ler, foi isso aqui, o Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti, está caindo agora, demônio na direita, demônio na esquerda, demônio que foi na frente, para bloquear, demônio que foi atrás, para incitar a perseguição, está caindo agora, o Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti, é isso aqui, é isso aqui, por um caminho, 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 sairão, sairão, contra ti, mas, por sete caminhos, fugirão, da tua, presença, grava esse versículo, grava esse versículo, eu aprendi a orar esse versículo, quando eu era adolescente, grava esse versículo, grava esse versículo, como é que eu oro pastor, assim olha, por um caminho, virão contra mim, mas, por sete caminhos, fugirão da minha presença, por um caminho, virão contra mim, mas, por sete, 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 fugirão da minha presença, eu termino agora, levanto as duas mãos, lá em cima, lá em cima, o Senhor mandará, que a benção, esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo, que puseres a tua mão, e te abençoará, na terra, que te der, o Senhor, teu Deus, o Senhor, te confirmará, para si, como o povo santo, como tem jurado, quando guardares, os mandamentos, o Senhor, teu Deus, e andares, os seus caminhos, fecha a mão, e agarra a benção, agora, tem dias que o dia acorda estranho, e angústia bate, e não tem tamanho, dá vontade de chorar, acalma, insista, se anima, são dias pra lutar, em dias de guerra, não mostra inimiga, tua fraqueza, mostra a ele, quem está contigo, na peleia, se acalma, insista, se anima, são dias, mais pra lutar, mas eu vencei, a matéria-prima que eu te forfei, eu já sabia que teria dias, que tudo isso ia pesar, e a pressão ia aumentar, já, mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será, eu tô cuidando, eu tô selando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou adotando, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, porque é o vencedor, sem suas guerras pra ganhar, mas fique sabendo, que durante esses dias, contigo eu vou lutar, ah, mas fique sabendo, que durante esses dias, você pode confiar, ah, vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir, eu vou piar, oh, aleluia! mas eu bem sei, a matéria prima que eu te formei, eu já sabia que teria dias, que tudo isso ia pesar, e a pressão ia aumentar, ah, mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será, eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, porque é o vencedor, sem suas guerras pra ganhar, mas fique sabendo, que durante esses dias, contigo eu vou mudar, ah, mas fique sabendo, que durante esses dias, você pode confiar, ah, e vai pro campo de batalha, eu estou na etapa, que eu vou cuidar, eu cuido, eu cuido de ti, eu cuido de ti, Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho Aleluia É bem melhor Pois só eu sei O amanhã Então recebe O abraço meu Pois dá tua vida É muito bem Eu tô cuidando Eu tô selando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou mudar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode, 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 pode Eu vou cuidar Aleluia Aleluia Querida igreja Ouça o que eu vou lhe dizer agora A palavra de edificação Que nós vamos receber hoje Ela está dentro Ela está dentro Do final de um testemunho Que está sendo construído Daqui a algum tempo Vocês vão ouvir o testemunho Mas hoje vocês estão ouvindo E vendo em tempo real Uma parte do testemunho acontecendo aqui Entende? Quando o testemunho for contato O que vai acontecer aqui Vai entrar no testemunho Depois de X tempo Entende? No dia tal Contrariando os prognósticos Contrariando as expectativas Mesmo sem que o homem dissesse Que isso seria possível Nós vamos receber uma palavra de Deus aqui Que está dentro de um testemunho de milagres Oh Jesus Diga bem alto O testemunho da pastora Norma Está em andamento Levante sua mão e diga E já que o clima é esse Faz na minha vida Senhor Coloca o meu testemunho em andamento Coloca o meu testemunho em andamento hoje Se você conhece alguém pelo nome Grita o nome dele Assim fulano Tem mais um capítulo do teu testemunho Sendo escrito hoje Pastor Norma Galdino Vem pra cá Meu pai Estor Galdino Fica de pé meu pai Estor Se aí, quando meu pai não está por aqui, ele está Estor Galdino Esposo da pastora Norma Um homem de Deus Um homem de honra Só não vive sem a Norma Sem a Norma ele fica, ele some É um desespero Com a Norma, fica tudo tranquilo Pode sentar Essa é a pastora Norma Que nós estamos falando aí Há meses na casa de Isabel Vamos orar pela pastora Norma Mês que vem, dois meses Tal dia Pessoal do Youtube, essa é a pastora Norma Que o celular tocou lá Eu pregando na conferência do pastor Josué Gonçalves Do nada, sei lá Espetaculoso E eu tentando ser fina Irmãos, me perdoem O alarme tocou Mas é porque eu estou em oração por uma irmã Aí o pastor Josué Gonçalves Então vamos orar todo mundo agora Parou a mensagem Essa é a pastora Norma E hoje ela está aqui E quando a pastora Norma entrega hoje esta palavra Mais um capítulo desse testemunho está sendo escrito Você quer receber a palavra de Deus com alegria Levante sua mão mais alto que você puder E diga assim Preparado ó Deus Está o meu coração Para receber A tua palavra Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor pela vida da pastora Norma Que veio vestida de princesa hoje Manguinha fofa É uma pastora muito amada nossa Muito querida É uma mestra no ensino da palavra E tem sido uma fonte de alegria Para a nossa vida Ela tem uma palavra para o coração da igreja Hoje nós vamos receber a irmã do Jesus A paz do Senhor igreja Eu falei para a pastora Carla Quando eu cheguei Sabe a rainha de Sabá? Quando ela vê a pastora Helena Ela se revira no túmulo de inveja Na força do ódio Aleluia Aleluia Abra sua Bíblia No livro de Atos O capítulo é o 12 Enquanto você abre a sua Bíblia Em primeiro lugar Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade que o Senhor tem me dado Depois de quase um ano Por motivo de força maior Sem ter fôlego para ministrar a palavra Pedir para ser afastada De todas as funções da igreja Como professora do Ibadevib Ministrando a palavra Depois de um ano O Senhor me restaurou Para estar aqui nessa noite Eu quero louvar a Deus Eu quero louvar a Deus pela vida Da pastora Helena Raquel Minha pastora linda Se ela não é só pastora Só lamento por você Que me deu essa oportunidade de estar aqui nessa manhã Pastor Eleomar Pastora Carla Quero louvar a Deus pela vida Quero louvar a Deus pela vida da irmã Cristiane Rezende Que não está aqui Mas que me abençoou com esse vestido lindo Porque Deus foi usando a serva do Senhor Para me abençoar Quero louvar a Deus pela vida do homem mais bonito Da Via Láctea O seu é o segundo mais bonito Meu esposo Pastor Luiz Galdino E aquele menino gato Que estava ali tocando bateria Meu filho, irmãos Minha cara Serviram Parecidíssimo comigo Irmãos Você já achou o livro de Atos Capítulo 12 Ah, mais uma coisa Quando eu estava lá Nos dias Você escutou como é que a pastora Sely Canta bonito? Né? Aleluias E nos dias que eu estava mais caída Ela mandava um áudio para mim Cantando a capela Ah, irmãos Eu estou um nojo A partir do versículo 12 Diz assim a palavra do Senhor E considerando ele nisso Foi a casa de Maria Mãe de João Que tinha por sobrenome Que tinha por sobrenome Marcos Estava a porta E disseram-lhe Estás fora de ti Mas ela Ela quem? Rod Mas ela afirmava que assim era E diziam É o seu anjo Por fim Mas Pedro Perseverava em bater E quando abriram E quando abriram Viram-no E se espantaram O nome dela é Rod Significa rosa Ou então rosinha Porque a Bíblia diz Que ela era uma menina Ela era uma serva Uma criada Uma escrava Como você queira falar Mas ela era uma menina Então ela estava Numa reunião De oração Pedro bate a porta E ela vai atender Ela tem uma participação Muito pequena No livro de Atos Mas pequena Não significa Não ser importante E foi tão importante Que o Senhor Manda colocar Nas escrituras O nome dela Porque poderia Estar apenas E a menina Foi abrir a porta Mas O Senhor Fez questão Que estivesse Registrado Rod O contexto Dessa palavra Começa no primeiro versículo Coloca pra mim Por favor Do capítulo 12 De Atos O primeiro versículo Diz assim Por aquele Mesmo tempo O rei Herodes Estendeu as mãos Sobre alguns Da igreja Para os maltratar Quem é Herodes? Esse é Herodes Agripa Ele vem de um Clã familiar De uma família De assassinos Uma família Envolvida Em intrigas O avô Desse Herodes Era Herodes O Grande Aquele que mandou Matar As criancinhas Em Belém Ele também É sobrinho De Herodes Antipas Aquele que manda Decapitar João Batista E Herodes Agripa Ele sabe Que a família Dele é Odiada Pelos Judeus Porque Eles são Edomitas E os Judeus Os odeiam Então Ele quer Fazer Uma média Com os Judeus Ele quer Ficar Bonzinho Com os Judeus Ele tem Uma ideia Extraordinariamente Má Naquele tempo A igreja Cristã Estava tendo Seu Nascedor Havia Três Líderes Proeminentes Tiago Irmão De João João E Pedro Tiago Ele manda Matar A espada Você sabe João Depois de Muito 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 Tempo Ele é Mandado Para a ilha De Pátimos E o que Ele decide Fazer Com Pedro Ele quer Matar A Pedro Também Só que ele Tem uma Ideia A bíblia Diz que eles Estão no Período Da festa Dos pães Asmos Ou Asimos Os pães Sem fermento E nesse Período É uma Festa Que dura Aproximadamente Sete Dias Só que Nesse Período De sete Dias Ninguém Pode ser Julgado E muito Menos Pode ser Morto Então Ele tem Uma Ideia Ele Prende A Pedro Para que Ao Findar Desses Sete Dias Ele Ele Possa Fazer Da Morte De Pedro Um Espetáculo Para Os Judeus E Ele Vem Com Tanque De Guerra Ele Coloca Pedro Encarcerado E Coloca 16 Soldados Para Tomar Conta Dele Você Vai Ler Na sua Bíblia Quatro Quaternos 16 Soldados São Trinta E Dois Pares De Olhos Só Que Na Noite Anterior Na Noite Anterior De Se Completar Os Sete Dias Para Que Ele Faça O Pior Com Pedro Deus Chegou Primeiro Aleluia Aquela Palavra Pastora Do Livro De Jeremias Que A senhora Pegou Em Que Essa Papa Porque Deus Não Se Adianta E Não Se Atrasa Mas Ele Chega Primeiro Aleluia Enquanto Tem um Perseguidor Tramando Contra Você Deus Chega Primeiro E Ele Desarticula Todas As Artimanhas De Satanás Contra Tua Vida Vou Te Morto Mas O Senhor Quando Tu Foi Pisando Na Cove Ele Foi Na Frente Foi Fechando Aleluia Esse Deus É Poderoso A Bíblia Diz Que Ele Envia Um Anjo Aquele Anjo Liberta Pedro E Pedro Sai Da Prisão Mas É Uma Coisa Tão Extraordinária Que Nem O Próprio Pedro Acredita Por Um Momento Ele Fica Será Que É Real Será Que Eu Estou Tendo Uma Visão E A Bíblia Diz Que Durante Um Tempo O Anjo Caminha Com Ele Mas Se Aparta Então O Que Pedro Faz Ele Sai Da Prisão E Ele Vai Direto Para Casa De Maria Mãe De João Marcos Sabe Por Que Ele Talvez Não Soubesse Mas Enquanto Ele Estava Encarcerado Havia Uma Igreja Orando Por Ele Aleluia E Talvez 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 Me Diga Pastor Eu Estou Passando Por Tanta Coisa Não Tenho Uma Igreja Orando Por Mim Mas Talvez Tenha Um Par De Joelhos Orando Por Você E Esse Par De Joelhos A Bíblia Diz Que É Um Justo Só Aleluia A oração De Um Justo Pode Muito Em Seus Efeitos Então Não Despreze A oração Da Sua Mãe Que Faz Por Você Da Sua Irmã Que Faz Por Você Ou Aleluia Porque Também Essa Oração Tem Poder E Quando Ele Sai Que Ele Está Indo A Caminho Da Casa De Maria A Mãe De João Marcos Quando Ele Chega Lá A Bíblia Diz Que Ele Bate A Porta Irmãos Era Uma Reunião De Oração Estavam Todos Ali Mas Deus Abre A audição De Uma Menina Aleluia Poderia Ser De Todos Mas Deus Abre A audição De Uma Menina Mas É Só Uma Menina É Só Uma Escrava É Só Uma Serva Deixa Eu Dizer Uma Coisa Para Você Quando Deus Olha Para Nós Ele Não Vê Escravos Ele Vê Filhos Aleluia Porque Porque Quando Deus Olha Para Nós Ele Não Vê Grande Não Vê Pequeno Não Vê Velho E Não Vê Moço A Importância De Alguém É Medida Pelo Nível De Renúncia Que Ela Tem Pela Causa E Pelo Nível De Obediência Que Ela Está Disposta A Entregar A Deus Aleluia Aí A Bíblia Diz Que Quando Ela Abre A Porta Não Não Perdão Quando Ela Chega A Porta Ela Reconhece A Voz De Pedro Não É Só Ouvir É Reconhecer Deixa Eu Te Explicar A Diferença Eu Não Sei O Seu Nome Mas Se Alguém Chegar Na Sua Casa Se Eu Chegar Na Sua Casa E Bater No Seu Portão Eu Vou Te Chamar E Você Vai Apenas Ouvir A Minha Voz Mas Quando É Alguém Conhecido Você Ouve E Você Reconhece Também E Para Que Ela Reconheça Aquela Voz Certamente É Porque Houve Um Tempo De Qualidade Que Ela Teve Junto Com Pedro Aleluias A Bíblia Diz Que Quando Ela Reconhece Aquela Voz Ela Abre A Porta Não Mas Ela Fica Tão Feliz Que Ela Vai Correndo Contar Para o Povo Contar As Boas Novas E Ela Já Chega Dizendo Pedro Está A Porta Pedro Está A Porta É Deus Mandando Eu Dizer Para Você Talvez Você Não Saiba Mas O Seu Milagre Também Está A Porta Só Que Inacreditavelmente Aquela Igreja Tão Fervorosa Nas Orações Quando Aquela Reunião Aqueles Irmãos Estão Ali Orando Que Ouvem As Boas Novas Da Menina Eles Não Acreditam Sabe O que Que É Isso Ué As Orações Fervorosas Estão Dando Lugar A Incredulidade Orou Tanto Clamou Tanto Mas Na Hora De Receber A Benção Está Dando Lugar A Incredulidade Aí Deus Me Disse Algo Muito Sério Dependendo Do Tempo E Do Nível Da Perseguição Que Você Sofre É Mais Fácil Dar Ouvidos As Mentiras Do Diabo Do Que As Verdades De Deus Porque Perseguição Infelizmente Tem O Poder De Tirar A Nossa Credulidade Em Deus Só Que Ela Ela Não Se Distrai Ela Insiste Dizendo Pedro Está A Porta Aí A Bíblia Diz Que Alguém Ali Vira Para Menina E Diz Assim Você Está Louca Você Está Maluca Mas Ela Se Distrai Com Aquilo Ela Continua Dizendo Pedro Está A Porta Até Que A Bíblia Diz Que Pedro Continua Batendo Então Nesse Momento A audição De Todos É Aberto E A Bíblia Diz Que Eles Vão Até A Porta Abrem A Porta E De Fato Pedro Está Lá A Participação De Rod É Muito Pequena Talvez Naquele Ambiente Ali Ela Tenha Sido A Pessoa Menos Ilustre Daquele Lugar Mas Menos Ilustre Não Significa Ser Menos Importante E Eu Começo A Caminhar Para O Final Porque Eu Disse Deus Quais As Lições Que Eu Aprendo Com Rod Vai A Primeira A Serva A Criada A Escrava Ela Estava Numa Função Bem Pequenina Talvez A Mais Desprezível Mas Foi Justamente A Função Dela Que Deu A Ela O Direito De Ser A Primeira Pessoa A Presenciar O Milagre De Pedro Livre Da Prisão Você Não Entendeu Não Talvez Você Lá No Seu Emprego Você Tenha Sido Rebaixado Ou Talvez Você Tenha Conseguido O Emprego Agora Você Queria Uma Função Mas Você Está Na Menor Ou Então Até Você Esteja Desempregado Esteja Só Como Autônoma Mas É Na Sua Pequena Função Que Deus Vai Te Dar O Privilégio De Presenciar Um Grande Milagre E Isso É Muito Importante Irmão Só Para Quem Pode Receber Essa Palavra É Na Sua Pequena Função Que Deus Vai Te Dar O Privilégio De Receber Um Grande Milagre De Presenciar Um Grande Milagre A Segunda Lição A Menina Estava Participando De Uma Reunião De Oração Aí Deus Me Fez Entender Sabe Por que Que Eu cito O nome Dela Porque Ela Estava Numa Reunião De Oração Deus Tem Prazer Em Citar O Nome De Alguém Que Está Numa Reunião De Oração Mas Se Você Lê De Gênesis Apocalipse Deus Jamais Pronunciará O nome De Alguém Que Ao Invés De Estar Numa Reunião De Oração Está Numa Reunião De Fofoca Ela Estava Numa Reunião De Oração E São As Orações Que Tocam O Coração De Deus Mais Uma Lição Rodes Tinha Disponibilidade De Servir Então Pega Essa Se Você Puder Deus Está Contando Com Os Disponíveis E Não Com Os Desocupados Porque O Desocupado Ele Precisa De Mais Tempo Pra Ficar Mais Tempo Sem Fazer Nada Mas Disponível Não Quando O Senhor Chama Ele Diz Eis Me Aqui E Eu Findo Agora Mesmo Quando Duvidaram Ela Permaneceu Firme E Acreditou Que Para Deus Nada É Impossível Os Outros Não Precisam Acreditar Mas Quando Deus Falar Ao Teu Ouvido Não Preciso Outro Crer Quem Tem Que Crer É Você Porque Foi Contigo Que Ele Falou Continua Tua Caminhada Porque Para Esse Deus Nada É Impossível Eu Agradeço A Minha Oportunidade Em Nome De Deus Abate Senhor Igreja A Obra Do Senhor Ninguém Pode Parar Pois A Porta Que Ele Abre Homem Não Pode Fechar Por Amor Ao Seu Nome Muitos Sofreram Perseguições Foram Levados Para o Fogo Lançado Na Cova Mas Deus Sempre Levanta Servos Que Não Têm Medo Pois Estão Em Oração Mesmo Sendo Perseguidos Não Negarão Ao Seu Deus Deus Protege Sempre Os Filhos Seus Deus Se é Deus Quem Abre a Porta Ninguém Pode Fechar Se te Perseguem Não Tem Mas Isso Logo Vai Passar Deus Vai Te Guardar Pois Quem Está Com Você É Uma Sorte Que O Mal Não Pare Agora Porque Já Está Perto Final Deus Por Você Vai Lutar Se Vão Ser Perseguidos Não Adianta Lutar Contra Os Urgidos Até No Fogo Ele Entra Com A Gente Também Na Cova Dos Leões Está Presente Quem Sofre Por Amor De Deus Nunca Padece Porque Deus Sempre Dá O Escape Fortalece E Quando Morre Vai Direto Para Glória A Recompensa É A Coroa De Vitória Nada Nada Vai Calar A Voz Nada Pode Parar Nem Deter O Povo De Deus Porque Deus Envia Anjos Para Nos Nadar O Que Promete Não Cumpre Não Vai Falhar E A Porta Que Ele Abre Homem Não Pode Fechar Se Te Perseguem Vão Ser Perseguidos Não Adianta Lutar Contra Os Gidos Até No Fogo Ele Entra Com A Gente Também Na Cova Dos Reões Está Presente Quem Sofre Por Amor De Deus Nunca Padece Porque Deus Sempre Dá Sempre Fortalece E Quando Morre Vai Direto Para Glória A Recompensa É A Coroa De Vitória Porque Ele Vive Posso Crer No Amanhã Temor Temor Não Temor Não Há Mas Eu Vencei Eu Sei Que a Minha Minha Vida Está Nas Mãos Do Meu Jesus Que Vivo Está Querida Igreja Hoje Hoje É Aniversário Da Pastora Norma Galdino Aplauda O Senhor Por Essa Vida Abundante Pastora Entregar Entregar Um Presente E Quero Fazer Um Convite Mas Eu Não Sei Como É Que Está Agenda Nela A Pessoa Quando Sai Da Sepultura Igual Lázaro Você Imagina Imagina Agenda De Lázaro Nós Vamos Realizar Irmãos No dia 12 De Outubro Nos Dias Em Torno A Nossa Conferência Das Mulheres Frutíferas Com O Lançamento Da Pedra Fundamental Da Devip Campestre Será Um Evento De Quatro Dias Nacional Nós Estamos Esperando Mulheres De Todo O Brasil Aqui E A Minha Primeira Convidada Para Conferência 2024 É A Pastora Norma Gaújo A Norma Tem Muitas Bíblias Porque Ela É Uma Estudiosa Da Bíblia E Quando Ela Voltou Eu Dei Um Livro Para Ela Um Comentário Bíblico Dizendo Para Ela Que O Ministério Dela Ia Continuar Mas Hoje Eu Trouxe A Bíblia De Princesa Para Te Dizer Que Um Novo Tempo Na Sua Vida E No Seu Ministério Estão Começando Um Tempo Que Está Saindo Do Preto E Do Branco No Sentido De Imagem Para Uma Imagem Colorida Celebração Para Uma Imagem De Festa Eu Quero Chamar Aqui A Pastora Selie Para Entregar A Bíblia A Norma Em Nome De Todas As Pastoras Da Devip Estenda As Mãos Para Cá E Vamos Agradecer Pela Vida Da Norma Louvado Seja Deus Vem Para Cá Pastor Galdino Como Como é Que é Mesmo Olhei Aquele ano Porque Ele Vive Posso Crer Só Porque Ele Vive A Última Internação Foi de Quantos Dias Pastor Norma Quatro meses Da Última Total Quase Seis Seis Meses Morando Dentro De Um Hospital Porque Ele Vive Eu Posso Crê No Amanhã Porque Ele Vive Posso Crê No Amanhã Vem aqui Filha Pra mim Vem aqui Fica aqui Porque Ele Vive Fernandinha Temor Não Há Mas eu Vem Sei Eu Sei Que a Minha Vida Está 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 Nas Mãos Do Meu Jesus Que Vivo Está Porque Ele Vive Porque Porque Ele Vive Posso Ter No Amanhã A igreja Sem instrumentos A voz Fica 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 Lado Seu Pai Ali Gabriel Fica Do Léo Por favor Vão Vão Gilvan Por favor Vão Gilvan O pedido O pedido É legítimo Você Quer Mais Alguém Aqui Do Seu Lado Mas O Espírito Da Profecia De Cristo Me Disse Chama Gilvan Chama Gabriel Chama Camila Chama Fernanda Chama Talita E pergunta Para ela Se está Bom Esposa Do Gabriel Também Vem cá Jesus Falou Bota Aqui O senhor Te chamou Para ser Mãe De Muitos E ele Te pergunta Tá bom O teu Pedido É legítimo Por alguém Que tu deseja Que esteja Aqui Do teu Lado Uma Mas o senhor Te pergunta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tá bom E o senhor Me diz assim Lembra De Noemi E lembra Do que as vizinhas Cantaram Para ela Dizendo Essa Tua Nora Ruti É melhor Do que Sete Filhos E o senhor Nesta Manhã Te diz O teu Pedido É legítimo Mas eu Estou Te Lembrando Que tenho Te dado Mais De sete Filhos Vem aqui Pastora Carla Coloca a mão Sobre a pastora Norma Para nós Agradecermos a Deus Pela vida Dela Irmã Rosângela Preciosa Mestra Da casa Do senhor Vem aqui Orar Agradecendo Pelo aniversário Da Norma Casa Casa de Isabel Hoje Está um Pouquinho Alterado Na liturgia Porque nós Estamos vivendo Um capítulo De um milagre Aqui dentro Entendeu Por isso Que está um Pouquinho Diferente Glória a Deus Soberano Deus Eterno Pai Te louvamos Te glorificamos Te bendizemos Porque a tua Graça Senhor A tua Bondade A tua Misericórdia Tem nos alcançado Nós te louvamos Pela vida Da pastora Nova A tua Igreja O teu Povo Te exalto Porque o senhor Temos dado A graça De contemplarmos Senhor O teu Milagre Foi a tua Boa mão Rinde Como a noite Erga Subir A tua Boa mão Senhor E os nossos Lábios Têm Confessado Que se não fosse A tua mão Senhor Nós não Estaríamos aqui Mas pela tua Bondade Pela tua Misericórdia Porque o senhor Sempre faz Muito mais Do que nós Pedimos e pensamos Nós pedimos A cura E o senhor Tem dado a vida O senhor Tem sustentado O ministério Nós oramos Senhor Não só pela tua Sérgio Mas pela esposa Pela mãe Para que a tua Boa mão Continue sustentando Fortalecendo Hoje Senhor No dia do Seu aniversário Que vençam Os espirituais Sejam Dispensados Porque a vida Da pastora Nova Tem sido Um presente Para essa igreja Tem sido Um presente Para nossas vidas Continua Presenteando O senhor Com saúde Surpreendendo O senhor A medicina E que o teu Nome Continue sendo Glorificado Através da vida Da pastora Nova E que outras Vidas Sejam Alcançadas E impactadas Através Desse Testemunho Para que o teu Nome Seja glorificado É a nossa Oração No nome De Jesus Amém Amém Vamos dizer glória a Deus Juntos no 3 1, 2, 3 Glória a Deus Podem sentar Podem sentar Feliz aniversário Irmão Gilvan 1980 Agora Procura aí Para mim Nas letras De música Por favor Para a igreja Vim também Quando ele decide Não tem quem peça Sua decisão Ele sabe tua vida Ele tem tua história Na palma da mão Ele mede tua fé E define a luta Que vais enfrentar E depois da vitória Ele assina embaixo Sou eu Jeová Ele pega o incerto Transforma o nada Do caos Faz nascer Ele junta pedaços Vamos lá gente Isso Faz navio bonito Faz navio bonito Para Noé Navegar Ele tem o controle De glória E deixa Jeová Operar Ele sabe onde mexe Ele trata Confia Limpalando a ovelha Repreende Quem ama Ele aperta o cinto Ele abraça Ele chama Segura na mão E diz Levanta E anda Ele é Deus E vão dizer Quem ele é Eu vou voltar Porque o Espírito Me disse assim Explica pra eles A prova Que eles estão passando Soberania Tira o diabo Da tua história Para com isso Diabo 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 Olha o diabo Esperando a hora Que Jó ia dizer Ô diabo ruim E Jó Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Cadê o diabo? Servo da vontade de Deus Se fez alguma coisa É porque Deus permitiu Quando ele decide Não tem quem peça Sua decisão Ele sabe tua vida Ele tem tua história Na palma Olha essa parte Ele mede tua fé E define a luta Que vais enfrentar E depois da vitória Ele assina Embaixo Sou eu Jeová Ele pega o incerto Transforma o nada Do caos Faz nascer Ele junta pedaços Volta quebra a cabeça Faz pequeno vencer Faz da chuva Dilúvio Faz navio bonito Pra nóia navegar Ele tem o controle De glória E deixa Jeová Operar Ele sabe onde mexe Ele trata Confia Ele falando A ovelha Reprende quem ama Ele aperta o cinto Ele abraça Ele chama Segura na mão E diz Levanta e anda Ele é Deus E vou dizer Quem Ele é É a raiz de Davi É leão É Jesus Ele sabe onde mexe Ele sabe onde mexe Ele trata Confia Confia E essa escovada Que Ele está dando em você De vez em quando Ele me pega assim Pela orelha E me escova Ele sabe onde mexe Ele trata Confia Limpa a landa Ovelha Limpa a landa A ovelha Limpa a landa A ovelha Tira o diabo disso É Ele que está escovando A tua lã Limpa a landa A ovelha Reprende quem ama Ele aperta Já viu? Ele aperta o cinto Mas tem uma coisa boa Acontecendo aqui Se você puder Abra um pouquinho Os teus braços Ele aperta o cinto Ele abraça Ele chama Segura na mão E diz Levanta e anda Ele aperta o cinto Ele abraça Ele chama Segura na mão E diz Levanta e anda Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E vou dizer Quem Ele é É a raiz de Davi Ele é o pé Jesus de Nazaré Coisa linda Se você puder Aplauda Ele acima Da sua cabeça Aplausos 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 Nesta casa Aplausos Aplausos Você é a um Mais seis E esses grupos de sete Eu vou chamar lá individualmente Para um momento de intercessão Pastora, se for cinco comigo Na hora eu posso catar um irmão lá? Não Não Chame um, dois Vá com uma pessoa, é uma benção Vá com três, com quatro, nós vamos orar com todos Mas eu quero fazer uma oração Específica com quem chegou Ele Completa com os seis, sete Onde isso está escrito na Bíblia? Eu vou te avisar logo onde está Para você não perder tempo Já vai direto no endereço Em lugar nenhum Eu nunca vou dizer Debaixo do sangue de Jesus Que a Bíblia está dizendo o que ela não está dizendo Isso não está escrito em lugar nenhum O nome disso é o que? Hã? Propósito Faz quem quer Faz quem acredita Faz quem tem fé Faz quem se coloca Eu vou fazer Senhor, eu não te disse nada não Mas você resolveu presentear ele É assim Tá bom, querida igreja? Nós vamos contar hoje alguns testemunhos Hoje nós vamos contar poucos testemunhos Nós aprendemos com a pastora Bianca Toledo Que sempre que um testemunho verdadeiro é contado Se estabelece uma atmosfera de milagres E novos milagres acontecem Então o que você vai receber agora na sua vida? No três você vai gritar milagres, tá bom? Um, dois, três Milagres O que você vai receber hoje na sua vida? Milagres Tem uma unção de longevidade De vida Surpreendendo os laços de morte Tem certidão de óbito Que não vai ser publicada A paz do senhor Adevip Me chama Andresa Nasci em 84 Em 1990 Tive o diagnóstico da febre reumática Em 2006 Tive uma lesão na cervical C4, C5, C6 Com diagnóstico de tetraplegia Vocês sabem o que é, né? Em 2007 Operei Em 2000 e maio Um diagnóstico Fibromialgia Além da diabetes E hipertensão Em agosto de 2020 Tive Covid Passei 10 dias no CTI Detalhe Tenho asma Depois em março de 2021 Em janeiro de 2022 Tive Covid novamente Julho de 2022 Descobri a necrose do fêmur Hoje Quando, gente? 4 de abril Completo 40 anos De pé Lembra da tetraplegia? De pé Caminhando na presença do senhor Viva Respirando Sem nenhuma sequela Comemorando Comemorando ao Deus Na minha alma Em um lugar de milagres Cadê Andressa Pra ficar de pé Pra uma irmã já correr lá Pra dar um abraço Oh glória Jesus É o mesmo Ontem Hoje E eternamente E é isso aí E é isso aí mesmo O que? Essa parte Agora É essa Laço Laço Eu cheguei a pensar Em pedir a pastora Carla Pra ler esse testemunho Mas ela vai ler Outros aqui pra mim Por outras razões, né? Fôlego E visão Mas eu pensei em pedir alguém Porque esse testemunho aqui Que ninguém me contou Que ele ia chegar hoje aqui É meu testemunho também Porque só Deus conhece A angústia da minha alma Sobre o que está acontecendo aqui O que aconteceu aqui Nesse testemunho E a resposta que ele está mandando hoje Eu estou desde o feriado De carnaval Dizendo Deus Faça algo E chega esse testemunho Do parar Com a resposta Paz do Senhor Jesus Pastor Helena Me chamo Tayane Resido no município de Óbidos, Pará E acompanho através do Instagram Vim através dessa mensagem Falar o grande milagre Que Deus fez na minha vida Preste atenção Em janeiro Programamos uma viagem rápida Para irmos até o rio Para irmos a conferência Queimados em chamas E eu queria muito Participar da Casa de Isabel De perto Já que acompanhava direto Pelo YouTube Deve estar no YouTube agora, né? Viajamos para Santarém, Pará Cidade vizinha Porque fazia parte do percurso No dia No dia Que íamos pegar O voo para o rio Algumas horas antes Fomos comprar Algumas coisas na cidade Foi aí Que aconteceu O inesperado Um carro Em alta velocidade Colidiu com o nosso E capotamos No carro Estava Meu esposo Eu O motorista E mais Dois jovens Que estavam de carona Um deles faleceu Eu apaguei Devido ao baque do acidente Me machuquei bastante Quando me recordei No hospital Com fortes dores Os médicos Me examinaram Segundo a análise clínica Fiquei sabendo Naquele dia Que havia perdido Meu filho Sendo Que eu não sabia Que estava grávida Foi totalmente Uma surpresa Naquele dia O médico Me atendeu E falou Que eu iria fazer Procedimentos Por ter tido Um deslocamento De placenta E o feto Não estava respondendo Naquele momento Me senti Totalmente Desamparada Confesso Naquele momento Meu coração Se rasgou E veio os porquês Fiquei frustrada Pois perdi a Deus Já há oito anos Por um milagre Oito anos Orando Para ter um filho Inclusive Na casa de Isabel Ao assistir Eu sempre Colocava esse propósito Diante de Deus Lembro-me Que desde aquele momento Eu só falava Senhor usa alguém Fala comigo Não fique em silêncio Essa era a minha oração Até que no dia Oito de fevereiro No mesmo mês Do acidente Antes do acidente Estava no meu quarto Peguei o celular E disse que ia assistir A casa de Isabel Antes de abrir a tela Eu disse assim Senhor Não me deixe sair Desse culto Sem tua presença E sem ouvir tua voz Eu cultuei ao Senhor Dentro do meu quarto Em uma cama Assistindo a casa de Isabel Ouvi os louvores E testemunhos Eu ouvi a voz de Deus Falar comigo E trazer a resposta Ao meu coração Logo após O testemunho De duas mulheres Que haviam tido Dificuldades Para gerar Logo depois A senhora Eu Falou a seguinte frase Deus está falando Com uma mulher Que está nos assistindo Pelo Youtube Menina Deus vai fazer De novo Eu guardei essa palavra Pois eu sei que Eu era mulher É do Youtube E eu disse Senhor Faz de novo Fiz um propósito Com Deus Naquele dia Na hora Eu só tinha Oito reais No meu Pix Mas Deus sabia Que aqueles oito reais Era de todo meu coração Dias depois Fiz uma consulta Com a psicóloga Lídia Nossa missionária aqui Psicóloga clínica Contei pra ela Tudo que havia acontecido Na semana Principalmente E começamos a trabalhar Naquela ferida aberta Foi difícil Dia oito Ela recebe Uma palavra Deus vai fazer De novo Dia oito Ela recebe Uma palavra Que se duas mulheres Engravidavam Engravidaram Ela também iria engravidar Ela gera E está fazendo Uma viagem Para vir aqui Mas ela não sabe Que está gerando No caminho Ela sofre Um acidente E quando chega No hospital Ela descobre Que estava grávida Mas descobre Também Que já não tem Mais o bebê Entendem? Dias depois Fui fazer Diversos exames Por conta Dos baques E até mesmo Por conta Da perda Do bebê Entre 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 Os exames Fiz um tração E lá Constou Faça a conta O acidente Foi no queimados Em chamas Em fevereiro Eu estava Grávida De dez Semanas Naquele momento Eu fiquei Sem entender Não sabia Se chorava Se sorria Quando eu fui Questionar Com o médico E até mesmo Com Deus O que estava Acontecendo Dentro do meu coração Gritava a voz Da pastora Helena Dizendo Menina Deus vai fazer De novo E Deus fez Foi difícil O percurso Até aqui Mas depois de tudo Confirmado Entenda a história Eu estava Grávida De gêmeos Da placenta Diferente Só havia Perdido Um bebê O outro Estava vivo Vim contar Vim contar Meu testemunho De grande milagre Do Senhor Que Ele fez Na minha vida Pastor Helena Deus fez De novo Na minha vida Eu estou grávida De três meses Quase no quarto mês De um menino Eu glorifico A Deus Por esse milagre Deus faz Muito além Do que pensamos Deus restaurou O meu útero Me deu uma semente Me ajudou A fazer a minha Casa dos sonhos E em poucos meses O que era Impossível Eu e minha família Somos a prova De que Deus faz Para a gente O que é isso? Guardado 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 Confiando Sobrevivir Não desistir Deus cuida Vocês podem imaginar Como eu fiquei Quando eu soube Só da primeira parte A segunda Eu só estou sabendo Hoje Meu corpo tremia Dos pés E a cabeça Eu disse Jesus O que está acontecendo? Como alguém Sai de casa Para vir Ao meu encontro O encontro Da casa De Isabel Encontro Queimados Em chamas E perde O filho Que esperou Por oito anos Eu não consegui Falar isso No queimados Em chamas Eu quero pedir Perdão a ela Eu queria orar No queimados Mas eu não conseguia Eu só conseguia Falar com Deus Por dentro Mas eu quero dizer Para Qual o nome Dela Lídia Hã Tailane Para Ela analisar E ir com o médico Se ela pode viajar Porque se ela puder A passagem Já está presenteada Ou para agora Ou para quando o bebê Nascer Vim apresentar Também aqui Na casa de Isabel Mas as passagens Já estão presenteadas Pelo meu ministério Para você Em nome de Jesus De novo Sobrevivir Porque sobreviveu Escondido Sobrevivir Adorando Sobrevivir Confiando Sobrevivir Não resistir Deus cuida de ti Sobrevivir Adorando Sobrevivir Confiando Sobrevivir Não resistir Deus cuida de ti Eita glória de Deus A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor Igreja Viva A irmã está animada Bem Não tenho tempo Para detalhar O que Jesus fez comigo E por mim Pois bem Resumidamente Posso contar Pois creio Que sua fé E esperança Será aumentada A maternidade O sonho De poder gerar Um sonho Para mim Para o meu esposo Em 2006 Esse sonho Foi realizado Pelo menos Por parte Estava grávida Os meses se passaram E aos cinco meses Nasceu Maria Eduarda Porém Por conta Da extrema Prématuridade Não resistiu Por conta De ter nascido Viva Chorando Todo o processo De sepultamento Foi necessário Foi uma grande Parte de mim Junto com ela Mas com o apoio Da minha família Resisti Agora Já é 2008 Dois anos Se passaram E quer saber De uma notícia Estava grávida De novo Nesse tempo Estava confiante Segura Trabalhava em hospital Tinha médicos amigos E por conta Dessa facilidade Depositei Minha total confiança Dizendo Agora vai Passou os meses Recebemos a notícia É outra menina Era a Júlia Vitória Ao completar Os quatro meses Lembra daquela dor Que eu tive na primeira Ela pergunta Então Ela veio novamente E a facilidade Que eu tinha Me proporcionou Uma cirurgia Chamada cerclagem Que é uma costura No colo do útero Fiz E voltei Na casa Ou para casa Fiquei durante Dois meses Deitada Na cama Até que chegou Uma manhã Escura Para mim Tive um sangramento Retornei Para o hospital E não voltei mais Fiquei internada E depois de uma semana A Júlia nasceu Adeus Glória Vocês já estão esperando A parte Que é isso Igreja Glória Foi direto Para a UTI Neonatal E lá ficou Por um mês E dez dias Chegou a notícia Que eu não queria ouvir Josi Seja forte Seja forte Você é nova ainda Sua bebê Não resistiu E foi a segunda perda Dela Novamente Encarei a dor De um sepultamento Daí minha outra metade Parecia ter ido junto Outra vez Minha família Foi meu consolo Refúgio e força Chegou 2015 Minha dor foi aumentada Com a perda Do meu pai Em junho Mas em julho Cruzei com a novidade Qual era a novidade? Grávida Novamente Ufa Que mistura De sentimentos Daí um dia Fiz uma oração Senhor Se o Senhor Me der a minha filha Em meus braços Eu volto Para a sua casa Eu volto Para ti Minha filha Será consagrada a ti No teu caminho A criarei E dele Não me afastarei Aí vem o detalhe Que ela não contou antes Ela estava desviada Há 18 anos Nós vamos se alegrar O Senhor Ouviu A oração Dela Toda a gestação Não foi fácil Mas o Senhor Contrariou o exame Que constatou Que o meu útero Era incompetente É incompetente A expressão A uma gestação Segundo as palavras dela O diagnóstico Era esse mesmo Incompetência É isso mesmo? É Ístimo cervical Ou seja Meu útero Não aguentava O peso De uma gestação Completa Deus é o dono Da inteligência Deus dá Ao homem Mas Deus Também Não é preso Ou refém De diagnóstico Ou expectativa Humana Se Ele quiser Ele faz Ela voltou Para Jesus Crente Merda Hoje Ele ainda Faz E deixa o inteligente Sem explicação Exatamente 3 de abril Hoje é que dia Amiga 4 de abril O que foi isso? O aniversário Do milagre Olha Foi ontem E vieram Para a consagração Da família Porque o milagre Que escutou É vida É espírito de vida Hoje Exatamente No dia 3 de abril 2016 Nasceu a Maria Júlia Com nove meses Completo E hoje Quero render graças Pelo aniversário Pelo aniversário Que foi ontem O útero Incompetência Ela ficou 6 de marra Gerou Para a glória De Deus Depois De 10 anos Ela voltou Para Jesus A filha dela É consagrado Senhor E sabe As dores Da perda Sim Jesus Sempre esteve lá Ele se entristeceu Com a nossa dor Ela se emociona E torce Por nossa alegria Ela diz Ele é pai Quem dá glória Eita Ele prefere Fazer doer Do que te perder Termino aqui Dizendo Ele sabe Como te atrair Até lá Ele sempre sabe Deus te abençoe Irmã Josi Amor E Diga bem alto Porque para Deus Nada é impossível Nada é impossível Três Tem três Eu não estou falando Eu não estou falando Que é revelação Estou perguntando Tem três mulheres Aqui Que tem uma história Assim Já perdeu E ainda não tem filhos Tem uma Você? Você não tem filhos ainda E perdeu um É isso? Perdeu dois? Vem cá Tem mais duas? Eu não estou brincando Meninas Vem aí no Youtube Se tem duas meninas aí Que já perderam filhos Geraram Sobe aqui filha Perderam Perderam E não tem filho ainda Porque Jesus Vai repetir O que fez Com a Josi Eu não estou dizendo Que vai fazer com ela Um, dois, três, quatro Eu estou dizendo Que a unção Foi liberada aqui Para Deus Fazer de novo O que fez E Jesus Me mostrava Três mulheres Abraçando a Josi Eu não sei O que Deus Vai fazer Nesse abraço Vai olhando aí gente Daqui a pouco Vocês me contam a história Direitinho Eu quero contar A história direitinho Feche os olhos Casa de Isabel Você precisa Mais do que de filho Tem hora que a coisa Enrola de um jeito Que você pensa assim Foi até melhor não ter É um ninho É muita coisa Que osnai Quando Jesus Me trouxe Para essa cidade Aqui com meu pai Eu tinha Dezoito anos de idade E a primeira mensagem Que eu preguei Aqui nesse chão De queimados Num colégio Chamado Menino Rei Primeira mensagem Que eu preguei Eu vim direto Da escola De noite Desci ali Olha que eu era medrosa Mas eu consegui Vim de Nova Iguaçu Para cá de ônibus Quando eu cheguei O culto acontecendo Jesus usando muito Papai como sempre usou Meu pai me deu A oportunidade Eu peguei o microfone Era o primeiro culto aqui E eu preguei assim Depois vocês procuram aí No YouTube Perdão Na Bíblia Onde está esse texto Porque Deus Desembaraçará Os teus cabelos Ana Carolina Olha para mim Filha Quantas mulheres aí Já perderam filhos E ainda Não geraram Depois disso Essa é a pergunta Cinco mulheres Com uma que seis Mas sabe o que acontece gente Eu estou complicada aqui Porque eu estava esperando Três aqui Não tem mais duas Que viveu isso? Estou perguntando de idade É isso? É o que a Lívia está falando Eu estou falando de idade Eu estou perguntando Quem passou por isso? Perdeu E não engravidou Mas estou te chamando aqui Para Jesus curar tua alma Estou te chamando aqui Ah, está aqui a Rosimata Ah, então tem três, né? Lé, mãe Osteque Andai Se eu não me engano É profeta Isaías Ele desembaraçará O teu caminho Ah, tem dez aí Irmãos, eu não sou irresponsável Eu não sou inconsequente E a minha fé É uma fé bíblica De vez em quando Eu recebo bombardeio A senhora não Não crê Que Deus Não, né? Essa não A senhora não crê É fé limitada Se não engravidar É fé limitada Irmãos Soberania divina Deus faz com quem quer E com quem não quer Não faz E não tem que dar satisfações Porque não fez Deus não me deve Nenhuma satisfação Ainda não me deu Ainda não me deu Se quiser dar Se não quiser Não dá E não tem que dar satisfações Então não estou falando Que dez mulheres Vão gerar hoje Que estão no YouTube Não estou falando isso Não tenho autoridade Se Deus mandasse eu falar Aí eu falaria Mas ele não mandou Mas uma coisa eu sei O que Deus fez Na vida da Josi Deus vai reproduzir Em pessoas E você vai contar Esse testemunho aqui Achou, minha amiga? A questão era só a versão, né? Qual o seu nome? Michele? Michele, é pra você, tá? Segundo Samuel 22 É a primeira mensagem Que eu preguei aqui Nessa cidade Jesus me disse Que é pra você Versículo 33 Deus é a minha fortaleza E a minha força Mãe Simone Vem aqui orar Com a serva de Deus Que eu estou entregando A palavra Deus é a minha fortaleza E a minha força Agora essa parte aqui É a tua história Ele Perfeitamente Não, é só Isso Desembarassa Desembarassa O meu caminho Hoje o Senhor Está desembaraçando O caminho dela Josi Vai orar Por aquelas duas Servas de Deus Ali Leminique Osnai Deplovas Eu quero sete mulheres Do Ministério de Intercessão Aqui em cima Com a mão erguida Para o pessoal do Youtube Andréia demorou Em engravidar Não podia Juliana Não podia Lígia tinha o primeiro Queria o segundo E não conseguia A unção dos milagres Está aqui Estenda a mão Uma Duas Três Quatro Cinco 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 Perdeu um filho Mas não perdeu a fé Perdeu um filho Mas não perdeu a comunhão Perdeu um filho Mas não enlouqueceu Porque alguém pensou Que você ia enlouquecer Nós nunca conversamos Sobre a história Mas alguém pensou Que você ia enlouquecer E que ia ficar Com a tua casa E com os teus Mas não ficou Nem com os teus Nem com a tua casa Porque a tua mente Foi livre do mal Sete mulheres Com a mão erguida Para lá Tem três Quatro Cinco Seis Enfila aqui Ó Uma ao lado Da outra Isso Enquanto o irmão Gilvão adora A igreja ora Levanta tua mão Casa de Isabel E diz assim Jesus Jesus me usa hoje Para fazer milagre Através da minha oração Nos quatro cantos do Brasil Ó Enquanto você está orando aqui Deus está visitando gente Nos quatro cantos do Brasil São centenas de pessoas Se nós falarmos das que vão acessar depois São milhares de pessoas No Brasil E uma mulher na Inglaterra E uma mulher na Inglaterra Orando agora também Clama a igreja A promessa de Deus Acredite O céu vai sair E a água que chora do templo em você vai fluir Deus manda dizer Que a bênção que vem por aí É grande Eu sei que você vai querer repartir Você vai ver a glória do Espírito Santo Você vai ver os anjos de Deus trabalhando Você vai ver o braço de Deus operando Você vai ver o céu Agora desce Agora desce Toca nas outras Toca nas mulheres A diferença não é sua Então pra que lutar? Toca na vitória Então pra que lutar? Toca na vitória Então pra que lutar? Toca na vitória Então pra que lutar? Hoje o culto não vai terminar meio dia Hoje o culto vai até meio dia e trinta Paz do Senhor Toca na vitória Toca na vitória Mais aniversário Mais aniversário Já estava tudo o que eu queria Na minha mente No meu coração O bolso vazio Mas uma fé Mas uma fé gigante Hoje eu não vou ministrar sobre oferta Eu não vou Eu não vou Ofertei Ofertei fevereiro E deu os nomes De quem estaria na madrugada Enquanto eu orava As três E faltando duas semanas O bolso continuava vazio Mas a fé Estava gigante E Deus Fez E fez Deus fez E fez amigos Me procurando Para abençoar Gente Faltava quatro dias E no dia trinta de março Queria festa no salão E tudo aconteceu Faltando quatro dias Isso mesmo Quatro dias A mini vigília aconteceu No dia vinte e nove de março E a festa tão sonhada Aconteceu em trinta de março Meu dia Deus enviou amigos Em forma de anjos Para participar desse momento Tão especial Orei Profetizei Ofertei Agi E deixei Nas mãos de Deus Ela está compartilhando com a gente Uma frase da preciosa Pastora Talita Pereira Deus não tem filhos preferidos Deus tem filhos Que o preferem Aonde está essa serva de Deus Que veio trazer a unção Do aniversário E da festa É tu Roberto E do sonho especial Levanta a mão Casa de Isabel Estou entregando Veio trazer a unção da vida Da festa Do sonho especial Agora eu vou liberar Uma palavra Que só os espirituais Vão entender E do mimo de Deus Quem quer Que Deus atue Só nos itens De primeira necessidade Fica tranquilo Eu não me meto com você Mas não se meta comigo Eu estou vendo Deus do mimo Helena Raquel Está tão herégica Deus do mimo É filha Deus do mimo Quem mima o filho? Não vou perguntar Qual classe mima o filho? Quem mima o filho? Os pais Estou falando para você Que não tem pai Não tem mãe Tu tem pai Tu tem mãe Gente é muito sério Pega na mão da pessoa Que está do teu lado E diga a ela A ela A ela Sabe aquele mimo Sabe aquilo Que não é necessidade Mas que você quer muito Deus pode fazer Agora eu vou mostrar Na Bíblia Que Deus pode fazer Coloca aí pra mim O texto que diz assim Mostra-me um sinal Para o bem Mostra-me um sinal Para o bem Mostra-me um sinal Para o bem Está em Salmos Salmo 86 José Sérgio Zaquinho Ajustar essa Bíblia Para isso ser mais rápido Sua mãe está só te auxiliando Para você não ser chamado Porque quando dá certo É todo mundo Quando dá errado É o líder Vai ser pastor Tem que estar acostumado Com isso A honra é de todos O B.O. é do pastor Lê aí Igreja viva Um, dois, três Deus vai dar um sinal Na tua vida Deus vai dar um sinal Na tua vida Deus vai dar um sinal Na tua vida Para que aqueles Que te aborrecem Fiquem confundidos Quando o Senhor Te ajudar Quando o Senhor Te consolar Quem te aborrece Vai ver um sinal Vai ver um mimo Vai ver um negócio Vai ver uma coisa Uma coisa Uma coisa É isso aí Agora eu entendi É uma coisa Quando a coisa Chegar lá Na tua casa Não é item De primeira necessidade É sinal Para confundir Quem te aborrece Ele vai fazer a conta Assim Tia Cláudia Tia Cláudia Vai fazer a conta Assim Tia Cláudia Ué A dona Cláudia Trabalha Terça Quarta A dona Cláudia Faz a conta Porque fofoqueiro Faz a conta Do nosso salário Faz a conta O que ela ganha Não dá para isso não Né tia Fica de pé Tia O que ela ganha Fica de pé vivendo O que ela ganha Não dá para isso não Fica de pé A mãe da cara O que ela ganha Não dá para isso não Fica de pé Nalva O que ela ganha Não dá para isso não Essa irmã de amarelo Aí na ponta De camiseta amarela Fica de pé Minha querida O que ela ganha Não dá para Né Que osnaia Teleplovas O servo de Deus Está com uma brusa preta Com uma cruz No dedo da identidade O que ele ganha Não dá para isso não Ju Ju toca nessa senhora Ao lado da irmã Marília O que ela ganha Não dá para isso não O que os filhos A família Ela está recebendo Um presente bonito hoje Fala isso para ela Ju No ouvido dela Jesus está te dando Um presente muito bonito Volta na tela o texto Porque o pessoal de casa Vai bradar o texto agora O pessoal que está aqui Vai bradar o texto agora E esses irmãos Que estão de pé Eles vão ser Os primeiros Mas depois vai ter mais Mais Grava o dia de hoje E anota Hoje é casa de Isabel De De Vem comigo Em maio Alguém vai falar Do que aconteceu aqui Junho Julho E até o último mês Toda igreja Um, dois, três Mostra-me Para que o vejam E se confundam Senta dando glória a Ele Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai trazer surpresa Crente aqui na terra Deus já anulou Essa batalha E se confundam Até parece Grande Mas pra Deus É nada E se confundam E se confundam Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai trazer surpresa Crente aqui na terra E se confundam Essa batalha É inimigo Até o que é que lutar Esse problema Até parece Grande Mas pra Deus É nada As intercessoras podem continuar de pé Mas as voluntárias da Casa de Isabel Do apoio Vão distribuir os envelopes Tá bom? É tanta bênção Que eu perco até os papéis Mas eu acho, tá? Os que eu separo Eu acho Não consigo ler todos Nunca Eu sempre preciso selecionar Tá bom? Inclusive é por isso Que enquanto as pessoas Estão aqui pregando Como a norma Aquela parte Eu nunca estou olhando Para o pregador Porque é o único tempo Que eu tenho Para ler o testemunho Imagina Ler, né? E pelo Espírito Fazer aí essa Essa separação Pode distribuir, tá? Paz do Senhor Quero contar um testemunho Que recebi na semana passada E na última casa de Isabel Perdão Eu que não vi o ponto Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Quero contar um testemunho Que recebi na semana passada Na última casa de Isabel No momento do ofertório Pastor Helena Raquel Lançou uma palavra Sobre o ofertório E eu só tinha Ah, ela tinha A qual há seis anos Tinha comprado Um imóvel meu É imóvel Ou é móvel Imóvel Tinha comprado Um imóvel meu E que queria acertar Os valores atrasados Como estava em meu nome Só eu poderia retirar Os boletos em atraso Ela ficou na fila E eu fui depois Então os funcionários Para adiantarem Pegaram os dados E foram pegar os extratos Ligada a igreja Enfim, entrei Sentei ligada Entrei ligada Até que o funcionário Gritou meu nome Fui até ele Me apresentei E ele falou Senhora Não tem débito aberto No seu nome, não Eu Oi Sim, senhora Eu puxei o extrato Desde 2019 E não tem Nada Ele deu um sorriso Eu outro Sem entender nada Lembra da oferta? Eu só pedi para Deus Que ele fizesse Um mover na minha vida E assim ele fez Resumindo Deus não está preocupado Com o valor da sua oferta E sim com o tamanho Da sua entrega Faça como aquela viúva Que tinha apenas Algumas moedas Fez uma entrega De coração De tudo que ela tinha Para terminar O funcionário Falou para mim A senhora pode voltar Mês que vem E fazemos outra busca Olhei para ele e falei Se Deus já bateu o martelo Vou fazer o que? Ele sorriu e falou Verdade Pois é Esse é um dos meus testemunhos Que compartilho com a igreja Creio que vem mais Porque eu não sou consumista Sou dizimista Pelo amor de Deus Gente Ainda reproduziu a frase com sucesso Que coisa linda Quantos podem aplaudir Ao nome de Jesus Olha para cá Gente De coração Eu tento ser fina Mas eu não consigo Olha para mim Isso é um tapa na cara De falador Que fala que igreja Rouba os outros Tira tudo que os outros tem Eles pensam que tem aqui Milionário Não é aqui não Qualquer igreja Milionário Derramando dinheiro assim Vem Pensa que o Silvio Santo está aqui Quem quer dinheiro Olha para mim Os dois testemunhos aqui Foram de pessoas que ofertaram Oito reais e um real e vinte Falador Falador Igreja é lugar de gente Que quando puxa a conta Algumas vezes Só tem um real e vinte Oi Mas eu quero dizer para você Que tem Três mil na conta Quero dizer para você Que tem trezentos reais Na carteira Para você que tem cinquenta Que essas irmãs Não deram esmola Elas deram Tudo o que tinha Tem dia que Jesus Me aflige Porque Jesus é bom comigo Então ele tem que Corrigir quem ele ama Se eu chegar aqui Numa terça-feira Irmãos No dia que eu passei No shopping Jesus me esfola No ofertório Eu vou para pegar A oferta de sempre Uma oferta Generosa A altura da bênção Que eu estou recebendo Porque ninguém pode Ofertar abaixo Do que Deus está fazendo Ou você equipara A sua oferta A sua bênção Ou Deus vai equipar A sua bênção A sua oferta Aí eu vou lá Pegar a bênção Que parada Aí ele começa A me lembrar Na primeira loja Você passou Um cartão De trezentos Na segunda Estava em promoção Você não deixou Nem o Elioma Ver o fechamento Depois Na hora de comer Você escolheu O que você queria É essa a oferta Mesmo hoje Eu não vou mais Em shopping Essa terça Feira Não Não vou Coloque A sua oferta Aí que o Espírito Já está movendo Só vou pedir As meninas Do cartão Para esperar Um minutinho Não sei que vocês Estão servindo Tá Mas as do cartão Vão esperar Só um minutinho Para a gente fechar O testemunho Quem está usando Espécie Quem está usando Pix Já pode fazer Quem está em casa Já pode fazer Pastora Qual é o propósito Hoje? O propósito De hoje É honra O que eu disse? Honra Honra ao Senhor Como oferta Avaliando O que ele já fez O que ele Não estou falando De sangue de Jesus No Calvário Irmão Porque se a gente For ofertar Só olhando para isso Já era para entregar tudo E voltar para casa Sem nada Mas nós somos salvos Pela graça Isso não vem de nós É dom de Deus Estou falando Do que Deus tem feito Oferte pelo que ele tem feito E oferte Se vendo Aonde ele disse Que vai Te colocar E vivendo O que ele disse Que vai fazer Eu vou compartilhar Um segredo Com vocês Que Jesus Colocou no meu coração Nesse ano De 2024 Eu estou dizimando Pela renda Que eu quero ter Já estou dando Dízimo dela Palavra de Deus É palavra Cumprida Se ele disse Que vai fazer Já está cumprido Você só precisa Chegar na linha Do tempo Porque na eternidade Já está Acontecendo Olá A paz do Senhor Redobra a atenção Agora Me chamo Elidiane Tenho 33 anos Casada Há quase 7 anos E mãe de uma princesa De 5 anos Ano passado Fomos surpreendidos Com meu diagnóstico De câncer de mama Diagnóstico Em que Veio Meses depois De tratarmos Minha mãe Com a mesma doença Confesso Que a minha cabeça Girou Pois ainda Não havíamos Nos recuperado Do susto Da descoberta Da doença Da minha mãe Pois bem Passei Essa agonia Essa doença Já está aqui Entreguei Nas mãos De Deus Vou operar Fazer As rádios E vida Que segue Já que Com a minha mãe Foi assim Então Comigo Será assim Infelizmente Após Alguns exames Descobrimos Que o câncer Era de Crescimento Acelerado E muito Agressivo Sendo Sendo necessário Oito sessões De quimioterapia Quatro Vermelhas E quatro Brancas No intervalo De dois dias Dia 28 de dezembro Iniciei Minha primeira Quimioterapia Depois de muito Ser furada E quase Não consegui Acesso Com a dificuldade De encontrar Veia Fui encaminhada Para a colocação De cateter Procedimento Esse Que quase Me levou A morte Através De uma amiga Conheci A casa De Isabel Por isso Que você Vai levar Mais seis No dia Primeiro E já Me sinto De casa Hoje Eu vim Mais uma Vez Agradecer E dizer Que consegui Vencer As quatro Quimioterapias Vermelhas Por diversas Vez Achei Que morreria Pois os efeitos Colaterais Te fazem achar Que o fim Chegou Sei que ainda Tenho uma longa Caminhada Pela frente Sei que concluí Apenas a metade Mas também sei Que se não fosse As mãos do Senhor Me sustentando Eu não suportaria Gratidão ao Senhor E a cada oração Recebida Creio que ainda Irei contar O hino da vitória E contar a bênção Completa Ministério de oração E equipe de apoio Ouça isso aqui E depois vocês contam Para quem deveria Estar aqui hoje Faltou Poder está aqui A cada primeira quinta do mês Virou um compromisso Daqueles que não podem Ser adiados Tem dia que estou fraca Chego até a dizer que não vou Mas quando vejo Já estou entrando por essas portas Sendo recebida Com sorrisos lindos Uma paz que invade o meu coração O ambiente é diferente A presença do Senhor É muito real Não sobra tempo Não sobra tempo De pensar em problema Nem em doença Pois somos completamente Tomadas de alegria Vinda do céu Eu amo essa casa Eu amo estar aqui Tem uma outra pessoa Que também colocou Um compromisso De estar aqui Toda primeira quinta-feira A diferença entre uma e outra É que uma está na quarta E a outra está Cadê a Michelle? A Michelle já está na centésima segunda Centésima quarta Mas a Michelle Aleluia E a nossa irmã Declaram com a vida Que não vão esperar chorando Vão esperar vivendo Irmãos, eu só vou fazer isso aqui Por uma razão Eu só vou fazer isso Por uma razão Não tem outra razão pra mim Quem caminha comigo sabe Quem não caminha O que pensar também Não tem problema Porque não caminha Não sabe Eu quero chamar as duas aqui Só por um motivo Não é pra eu aparecer Não é pra elas aparecerem Não é pra casa de Isabel aparecer Vai pro YouTube agora, filha Vai pro YouTube aí Vê quem no YouTube aí Está lutando contra o câncer E fazendo quimioterapia Radioterapia Vê aí Porque o pessoal do YouTube Precisa ver essas duas aqui Ô Leila Ô irmão Juvan É assim ó Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Fala assim Recebe Cura Recebe a cura Recebe a cura Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Um som de ousadia Meu presente pra você Um som de multiplicação Com a unção da casa de Isabel Quer falar? Quer falar? Mas vai falar em breve Jesus fará grandes coisas Qual o seu nome querida? Elidiane E Michele Você está em qual número Da quimioterapia? Segundo ou quarto? Está na quarta Quarta Ela está na centésima quarta Ela está na quarta Ela está na centésima quarta Eu não estou dizendo Que ela vai fazer cem Né Michele? Ela não vai fazer Né Michele? Não Não vai fazer Porque a Michele É outra história Com cada um Deus tem algo a fazer Então eu estou falando Para quem está no Youtube agora Se você está em processo De quimioterapia Radioterapia Ou fazendo tratamento do câncer Eu quero que você escreva agora aí Que é você Porque o que essas meninas Vieram trazer hoje aqui Irmãs Não é Um som De cura É um som de ousadia Você não vai ficar Se arrastando Nos processos difíceis Da sua vida Quem aqui Mas tenha Olha para elas E tenha responsabilidade Com que eu vou te perguntar Não seja Inconsequente Quem aqui está Vivendo uma luta Tão grande Que tem dias Que você não quer Sair do lugar Ninguém vai te filmar Levanta a sua mão aí No meio do povo Você está vendo Que não são muitas pessoas Porque elas são inteligentes Elas estão vendo Que eu não estou perguntando Quem está chateado Porque não pintou a casa Não Estou perguntando Quem está atravessando Uma luta Que tem dias Que não sente vontade De levantar Assembleia de Deus Santa Rosa Você é membro lá? Então estende as mãos Para as pessoas agora Estenda as mãos Michelle vai fazer A mesma coisa Nós vamos receber O que hoje? Michelle Um som de Ousadia Agora no final de abril Michelle vai com a gente Para o congresso Gideões missionários Da última hora Já está planejando O Beto Carreiro Porque Deus deu a ela Um som de Ousadia Só esse refrão Meus amados Recebe a cura Pastora Carla Fica aqui Querida de Deus Recebe a unção Fernandinha Fica aqui do outro lado Um som de Ousadia Enquanto elas estão Abençoando as pessoas Vocês estão Abençoando elas Um som de Multiplicação Solta a voz Solta a voz Porque tem milagre agora Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção Um som de Ousadia Função de conquista Função de Multiplicação Diga assim pra elas Amadas de Deus Recebam A cura A alegria O poder No Espírito Santo Amém Aplauda Jesus Por essas vidas Abundantes E aí E aí E aí E aí Aleluia É barata Faça a sua oferta Se você precisa usar a máquina de cartão Faça isso agora Ministério de Intercessão já pode voltar para o lugar Próxima Casa de Isabel, 1º de Maio Vocês vão aproveitar que é feriado Quem está Fora do Rio de Janeiro E vai vir para o Rio de Janeiro Nós queremos te abençoar tanto Que o meu amigo Pastor Edson Passos Amigo do meu esposo, pastor auxiliar desta igreja Ele me disse assim Pastor Pastor Faz a terça-feira à noite já lá na Campestre Porque 1º de Maio é quarta-feira Então você que vier de fora Se você chegar na terça Você já vai participar de um encontro que nós vamos ter na Campestre Aonde eu estarei ministrando O nome do encontro é Encontro com a Bíblia de Papel Então só entra com Bíblia Estou brincando Quem não tem Bíblia vai entrar também Terça-noite Aí de manhã Casa de Isabel Final da tarde você dá um passeio no Rio Depois você volta para casa Faz essa agenda com Deus Tem coisas que se a gente não decidir A gente não faz A oferta de hoje tem um propósito Qual é o nome? Está todo mundo emocionado Vou dar outra chance A oferta de hoje tem um propósito Qual é? Honra Então entregue sua oferta Eu vou apresentar já o nosso convidado Já disse que hoje mudou um pouquinho o horário Fique em paz Se você não vai trabalhar agora E tem que chegar nesse horário Fique em paz Eu não faço isso Isso não é todo dia Quando Deus faz algo novo Algo diferente A gente não pode se apressar Agora se vai trabalhar Aí é outra coisa Tá bom? Aí eu vou trabalhar Eu vou lá abrir a minha loja Ah, não Não Faz suspense Deixa a loja fechada até as duas Suspense Enquanto vocês terminam de ofertar A minha tia Pastora Cláudia Mole? Eu já ia falar Minha tia Cláudia está aqui E a filha dela também A minha prima, a Juliane Tem mais algum parente? Não, né? Ah, tá bom Posso ser que eu não esteja percebendo Juliane e minha tia estão aqui Servas de Deus Que lindo Coisa linda O status da minha tia, gente Eu prego o status da minha tia Para o Eliomar Olha o que minha tia está falando Coisa de creme Irmão, quando Jesus salva Jesus tira a onda Minha tia chamava o caloteiro no Facebook E xingava o homem E eu ficava durinha Vamos descobrir que é minha tia Jesus Mas eu não escondia não Eu ia lá e Minha tia A senhora é linda A senhora é bonita A senhora é maravilhosa Mas eu não esperava que Jesus ia salvar tanto Entendeu? Porque tem gente que Jesus salva E tem gente que Jesus salva tanto Então é Jesus de manhã agora Jesus de tarde Jesus de noite Aleluia Oh, Jesus é lindo E a minha tia E a Juliane Minha prima Trouxeram um presente Para a gente Que é a Thais Carlinha conhece, né Carlinha? Aí Thais Eu queria pedir a pastora Carla Regina Que ela é que está com cajado Aqui na quarta-feira de manhã Para trazer a Thais Para pregar na quarta Porque esse povo da Zona Oeste Tem uma unção assim Um plus É E vai ser Se a Thais aceitar Vai ser uma manhã de glória Está com a gente o pastor Delmo E a pastora Ellen Eles são pastores auxiliares na Deveca Em Araruama Que lindo Que bom ter os senhores aqui Tá? Deus abençoe Muitíssimo Feita a oferta? Levante sua mão e diga Deus Esta oferta É em honra É em honra Pelo lugar Que eu já estou No teu plano eterno Gente com mais autoridade Gente com mais autoridade Porque eu já estou Naquele lugar Que tu me disses No teu plano eterno Amém Passe os envelopes Vem pra cá Nosso querido irmão Gabriel Ferreira O tempo que eu te dei Está de pé Não precisa ser alterado Além dos nossos irmãos maravilhosos Que estão aqui Nós ainda temos mil crentes Em outro lugar agora Sentados ouvidos Que podem ser mais Que são pontos Mil pontos E esses irmãos Precisam receber O que Deus vai entregar O Gabriel Ferreira Ele é Esposo da Carolina Fica de pé Carolina Gerro da irmã Paula Cunhado E tio Porque um cunhado Dessa idade Costuma se meter Na vida da gente Duvido que não se meta Eu ia falar pai Mas sei lá onde o pai da menina Pode não gostar De eu falar isso Eu falei Eu tenho tio Mas eu sei Ele que corria Eu conheço Ainda mais quando a pessoa Olha para a cunhada Assim com tanto carinho Quem tem muito carinho Tem muita autoridade Quem trata mal Não tem autoridade nenhuma E deveria ter vergonha na cara De querer se meter Mas quem trata bem Tem autoridade O Gabriel Ferreira Ele é obreiro Aqui na nossa igreja Ele é pregador E ele é um jovem Que vive milagres Deus vai usá-lo Para contar o testemunho dele Hoje Conforme o Espírito Nos orientou E como eu falo Em cada testemunho aqui Eu vou falar sobre o Gabriel Deus vai fazer de novo Estenda as suas mãos Para cá Diga assim Seja bem-vindo Irmão Gabriel Ferreira Ferreira Você É um homem Que vive milagres Aplauda o Senhor Por esse ministério Abundante Glória a Deus Meus irmãos A paz do Senhor Glória seja dada Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quantos estão alegres aqui Por conta dessa presença Maravilhosa que está entre nós Quantos estão felizes Em saber que esta presença Não totalmente se faz notória Mas também Enquanto está aqui Está curando aqui Está libertando aqui Tem alguém para receber isso? Esta presença está agindo Em nosso meio Glória a Deus Amados Abra sua Bíblia comigo Atos dos Apóstolos Capítulo de número 1 Enquanto você faz isso Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Essa responsabilidade Imensurável Que Deus abençoe A vida dos nossos pastores Pastor Eleomar Dionel Pastor Helena Raquel Muito obrigado Gratidão Mesmo Quero dizer ao pastor Eleomar Que eu estou aprendendo A sorrir Estou aprendendo A sorrir Pastor Eleomar me ensinou No outro dia aqui Que eu tenho que aprender É sorrir Tem que sorrir mais Senão os irmãos vão achar Que eu mordo Gente Muito obrigado Por me receberem aqui Vocês transformaram A nossa vida Sou grato a Deus Por isso Grato a Deus Pela vida dos meus amigos Também Evangelista Eduardo Sua filha Sara Seu pai Luiz Carlos Os pastores Delmo Pastora Ele Que se dispuseram A vida Deus abençoe Muitíssimo A vida de vocês Deus abençoe A vida de cada um Dos irmãos aqui Amém Quem encontrou a palavra Deus diz amém Você lê comigo O versículo de número 8 Diz assim Mas quando O Espírito De santidade Vier sobre vós Recebereis poder E sereis Minhas Testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia Mesmo na região Da Samaria E até Aos confins Da terra Não tem limite Para quem quer Testemunhar Dos milagres De Deus Amados O texto aqui lido É tanto do saber E conhecer de todos Que é Jesus Quem está recitando Essa fala Atos dos apóstolos Capítulo 1 Lucas está Mencionando o momento Da última aparição De Jesus Aos discípulos Antes de sua ascensão Jesus reúne Os discípulos E vai ter Uma conversa Esclarecedora Acerca do que Irá ocorrer Dentro de não Tão muitos dias Mas sim Poucos Deus Através Da sua forma Corpórea Na pessoa De Cristo Está dizendo Para os discípulos Ainda falta Um evento Que vai ocorrer E não vai demorar Muito Vai acontecer Em poucos dias Jesus está falando Isso aos discípulos E ele está Dizendo a eles Permaneçam No ambiente Que eu determinei Permaneçam Em Jerusalém Porque vai descer Sobre vocês Poder E depois Que esse poder Descer sobre vocês Vocês então Serão minhas Testemunhas E pensando nisso Eu perguntei a Deus Por que primeiro O poder E testemunhar Depois Porque testemunhar Sem o poder É testemunhar Sem a graça Mas quando Testemunhamos Com o poder Até quem não vai Com a nossa cara Tem que ver Deus é com ele Deus é com ela Eu estou dizendo isso Porque a tua Vizinhança Terá que perceber Que foi Deus Que fez E é Deus Quem faz Jesus está falando Para os seus discípulos E uma outra Pergunta Me saltou A minha pergunta Foi Quem eram os discípulos Antes de Jesus Eu gostaria De dizer Que a nossa vida Ela tem Ela tem Esse Meio Essa meia Fiada Quem somos nós Depois de Cristo E quem somos nós Antes de Cristo Todos nós aqui Participamos disso Quem era Fulano Antes de Jesus E quem é agora Beltrano Depois do conhecimento De Jesus Nós somos Marcados Por isso Nós somos Marcados Pela vida De Jesus Quem era Saulo Antes de Jesus E agora Quem é Paulo Depois de uma vida Com Jesus Deus tem esse poder De mudar Quem era uma pessoa E fazer Desta pessoa Uma pessoa Que você nunca Imaginou Que ela seria Eu estou Uma palavra Aqui para ministrar Já antes De eu começar A contar Este testemunho Deus tem O poder De pegar Quem ficou lá Transformar O passado E fazer Um novo Futuro Tem mão Levantada E recebendo Isso Eu estou Ministrando aqui Que Deus Tem o poder De pegar O passado De alguém Transformar Esse alguém E apontar Para este alguém Um novo Futuro Já é para você Levantar a mão Em direção A tua casa E dizer O próximo É ele O próximo É ela O próximo Endereço É o meu O próximo Endereço É dessa pessoa Deus está agindo Ainda Hoje Quem era você Antes Jesus Quem era Gabriel Antes de Jesus Tive uma infância Um pouco Meio que estreita Comum De quem mora Na Baixada Fluminense Minha família É um pouco humilde A gente tinha Uma dependência Financeira Muito grande Minha avó Meu avô Que me criaram Minha mãe Desde muito nova Depois que me gerou Vivia mais fora de casa Do que dentro de casa Cresci sem a presença Do pai Então tinha como figura Paterna O meu avô Tanto que fui crescendo Chamando meu avô De pai Minha avó De mãe Minha avó Por alguns determinados dias Chegou até Me amamentar Minha mãe Vivia Entre baladas Entre carnavais Entre saídas E você sabe muito bem Como é isso Minha mãe se enfiou No meio Dos vícios Da droga E o vício Fazia com que minha mãe Se ausentasse De dentro de casa Vivesse uma vida Conturbada Ao ponto Do meu avô Fazer com que eu Viesse crescer Ouvindo de que minha mãe Não era ninguém Que minha mãe Não valia nada De que minha mãe Não prestava De que minha mãe Não valorizava A família Não valorizava O filho E eu fui crescendo Aos seis anos de idade A gente sai do bairro Do Glória Para a gente vir morar Aqui no bairro Jardim São Miguel A gente está ali E minha mãe Me coloca Num colégio Do CIEP 335 A gente vai estudar Agora no CIEP Enquanto eu estou estudando Ali Acontecem algumas coisas Minha avó Me levava à igreja Uma igreja Que tinha na esquina Gostaria de que vocês Fossem gravando isso A gente chegou no bairro São Miguel Nesse bairro Tinha uma igrejinha Pequenininha Pequenininha Menor do que até Essa galeria E nessa igrejinha Minha avó me levava O pastor Desta igreja Ele tinha uma dinâmica De resgatar as pessoas E ter acesso às pessoas Também dentro da sua casa Através da obra Da ação social Através da ação social Ele tinha acesso De entrar nas casas Nas famílias E assim ele chegou Na nossa casa Levando bolsas de legumes Levando bolsas de comida Bolsas de roupa E este pastor Ele abençoava muito A nossa vida A minha avó Me levava a essa igreja E durante o culto Se eu não me falho a memória Era quarta E domingo A gente começava A frequentar E fazer parte Só que não de Se tornar um membro afetivo Um membro assíduo Mas um membro Frequentador Daquela igreja Aquela figurinha Marcada da igreja Mas você sabe Que ainda não tem Uma relação De responsabilidade Com a igreja Porém as crianças Nessa igreja Eram muito bem acolhidas E eu conheci Um homem chamado Adriano Eu tenho a possibilidade De falar Porque é muito abençoador Na minha vida E este Adriano Ele pegava E me passava Os corinhos Do louvor No violão E a gente ensaiava E tinha um dia Que a gente tocava Estava feliz com aquilo Estava alegre Estava pensando Em crescer Neste caminho Ser batizado E tudo mais Criar uma vida Íntima Com Deus Porém O colégio Começava A apertar Essa relação Entre uma criança Com Deus Porque eu vou crescendo Sete anos Oito anos E de repente O tempo de colégio Que era de sete da manhã Até as cinco da tarde Sete e meia Às cinco da tarde E todos os dias Começava a vencer O meu relacionamento Que por pouco tempo Durante duas horas De culto Em dois dias Na semana Com Deus Então eu pouco Me relacionava Com Deus E mais agora Me relacionava Com pessoas E essa relação Com pessoas Quando tu vai Crescendo na adolescência Vai tuturpando A imagem Que você pode ter Dos seus pais A imagem Que você pode ter De um Deus Afetivo Que te acolhe E dentro Desse tempo Que a gente Vai crescendo Vai virando Adolescente Eu vou começando A perceber Que as conversas Ao meu redor Vão mudando As pessoas Vão mudando Os tratamentos Para comigo Vão mudando As pessoas Que eram Meus amigos Agora passam Ao invés De me apoiar Me acolher E amigo Defende O outro Eles passam agora A participar Daqueles que me acusam Daqueles que querem Me agredir É coisa de colégio É pra você entender Porque basta Uma simples centelha Pra que uma casa Pegue fogo E a minha casa espiritual Começou a pegar fogo E entrar em conflito Por quê? Porque agora Aqueles que eram Meus amigos Estão se afastando Estão contra mim E agora eles falam Gabriel não fica com ninguém Não bate ninguém Não tem isso Não compra aquilo A vestimenta também Passa agora A me incluir Ou me excluir De um convívio social No colégio Passa agora A sofrer bullying E tudo mais Dentro da escola E com isso Eu vou me revoltando E a gente Como um ser antropológico A gente precisa De um núcleo social Pra gente fazer parte A gente quer Se sentir bem Em algum lugar Quem é que não gosta De se sentir amado? Quem é que não gosta De se sentir acolhido Recebido? Seja em qual grupo Determinado for A gente quer isso Esse acolhimento Esse calor De um abraço Esse calor Que faz a gente Se sentir você É bem recebido Aqui Porém Eu comecei a procurar No colégio isso E eu comecei A perceber Que não tinha Procurei no meio Do pessoal Que curtia funk Que não tinha Procurei no meio Do pessoal Que gostava De um pagode Que não tinha O pessoal Que gostava De um hip hop Que não curtia Que não gostei Mas aí eu conheci Um jovem Esse jovem Ele se converteu Também E hoje já mora Com Deus Já mora com o Senhor Gil Cimar Meu amigo Esse jovem Também foi o mesmo Que depois de se converter Também andou pregando Para mim Esse jovem Nesse tempo Específico Da minha vida Ele curtia Um gênero novo Que estava chegando No nosso colégio O rock E quando eu Conheci Gil Eu percebi Que ele era Meio doido Como eu E a gente Se familiariza Com pessoas A vestimenta Não era tão Igual A uma A outra Então eu passei A me aproximar Do Gil E assim eu conheci O que nós chamamos De um grupo Que curte rock Com o Gil Eu comecei a Ao invés de ir Para a igreja Falar que vai Para a casa De um amigo Falar que vai Para a casa De outro amigo Falar que vai Para uma festa E não sabia A minha família Eu já estava Indo para Ruchuchu Já estava indo Para Gandaya Já estava indo Para a praça De queimados Falava Minha avó Chega 11 horas Eu chegava Meia noite Já chegava Me escondendo Porque já estava Bebendo Já estava fumando E a gente vai Progredindo a história Nesse meio Interim A minha família Não percebeu Não percebeu Mas eu já estava Perdido E eu estava Sendo mais Bem recebido Junto a esse Povo do lado De fora Do que dentro Até mesmo Da minha própria Casa E agora Um enlace De guerra É formado Entre o colégio E entre A igreja Eu estou perdendo A força Perdendo o desejo Agora nem a vontade Mais de tocar Nesta igreja Eu possuo Agora eu tenho vontade De pegar a minha guitarra E tocar junto Com os amigos Ou então violão Junto com os amigos Passar uma música E tal E bebedeira E conversas Levianas E assim a gente Vai se perdendo E não percebe Perdendo o altar Perdendo a família Perdendo a intimidade Com a família Até um pouco Tempo atrás Eu ainda estava Sofrendo Com uma coisa Que é A minha intimidade Com a minha mãe Essa intimidade De pai e filho De mãe e filho Eu perdi Com a minha mãe Durante muito tempo Chamando meu pai De meu avô de pai Minha avó de mãe Perdi a conexão Com a minha mãe Que de fato Era minha mãe E assim o tempo Vai indo E nessa De um rock Uma saidinha Nessa De uma bebedinha Nessa De um cigarrinho Nessa De uma conversinha Uma ficadinha Eu já estava Ficando três dias Quatro dias Fora de casa E conhecendo Pessoas aqui Conhecendo pessoas Aculá Daqui a pouco Recebo um convite De uma pessoa Para fazer parte De um grupo Que cultuava A uns deuses estranhos Fazer parte De um grupo Em que as pessoas Se dedicavam A leitura De um determinado livro Fazer parte De um grupo Onde as pessoas Começavam a praticar O ocultismo E assim eu fui Uma coisa Leva a outra Um abismo Puxa o outro Quando eu menos percebi Já estava ali E agora Minha vestimenta Passa a ser mudada Radicalmente Eu não me visto Mais normalmente Comum Como uma pessoa Comum Agora Minha vestimenta Muda Agora Meu rosto Muda Meus cabelos Estão grandes Só ando de sobretudo Para cima e para baixo Minha roupa Tem que ser preta Eu determinei isso Para mim mesmo Começo a andar Com correntes Para tudo quanto é lado As mochilas Que eu vou Para o colégio São grafitadas Desenhadas Eu estou Te trazendo Junto comigo Para uma realidade De vida A gente tem Uma ótica De enxergar pessoas De maneira comum Mas quando chega Alguém Com uma vestimenta Diferente Você já logo Tem um olhar Diferenciado Para uma pessoa Nós estamos aqui Temos um costumes aqui Agora se chegar Um índio aqui Do nada A gente vai perceber Essa pessoa Não faz parte Deste convívio Dessa sociedade Ela faz parte De uma outra etnia Era isso Que acontecia comigo Ninguém queria ficar perto Ninguém queria se aproximar Ninguém queria conversar E assim A gente vai procurando Alguém que nos dê Atenção A gente vai se afastando De pessoas E se aproximando De espíritos E isso é o que Acontecia comigo Esse afastamento A gente se afastava Eu não queria mais Ouvir uma pessoa comum E as pessoas comuns Também não queriam Me ouvir E o pior É quando isso Chega dentro Da tua casa Teu irmão Quer falar contigo Ou você não quer falar A tua mãe Quer conversar com você Ou você acha Que a tua mãe Não entende Algum parente Próximo Quer te alertar Ou quer te dizer Esse caminho Essa trajetória Vai te levar A tal destino E a gente fala Tu não sabe de nada Tu é careta Não sabe nem Da minha história Ó Nasci agora Eu Me amamentaram Me vestiram E não conhecem A minha História A gente passa A negligenciar Um cuidado Foi isso que acontecia Comigo E vocês não perceberam Eu estou querendo alertar Que com isso Eu já estou sendo Desligado Da família Estando dentro Da casa E por muitas vezes Estar dentro Da casa Não é estar junto De uma família É por isso Que a gente vê Pessoas tentando Suicídio E a gente Olha pra casa A gente olha Pra situação Financeira Ué Mas fulana Tinha de tudo Mas ela já estava Distante da família Dentro da casa A gente não percebe As coisas Andando Acontecendo E quando menos Se percebe É um filho de pastor Que está indo É um filho de uma missionária Que está indo É um parente próximo Que está indo Mas a gente não percebeu Quando esse parente E essa pessoa Já se foi Há muito tempo Eu estou falando Aqui para pessoas Que talvez Tenha essa Pessoa Dentro da sua casa Essa pessoa Está quebrando A mesa Da família Essa pessoa Está se desligando Da família E posso te dizer Está faltando Só alguns milésimos De segundo Para ela Se desligar Da vida Com isso Eu vou percebendo Algumas coisas Eu querendo A atenção De alguém Não conseguindo Eu me aproximando De espíritos Eu começo A ouvir vozes Agora E as vozes Vão falando O que a gente Hoje Acha que é comum E o que que é isso? Ninguém gosta de você As vozes Gritam O que que você Está fazendo aí? As vozes Berram Teu pai É assim Tua mãe É assim Tua casa É assim Tua família É assim Tua trajetória Vai ser essa E o teu final Vai ser Assim Há um grande perigo Quando a gente Passa A ouvir vozes E deixar De ouvir Uma voz As vozes As vozes Vão nos conduzir Por caminhos E a gente Vai ser esquecedor Caminho Essas vozes Berrando na minha vida No meu coração Na minha mente Uma certa feita Gritou Pega esse coturno Que tu está usando Aproveita que não tem Ninguém dentro de casa E você Sabe que Esse Cadarço Desse coturno Ele é resistente Para carregar O peso De uma pessoa Eu aprendi isso Na guarda Mirim Pega esse Cadarço Amarra Um no outro Passa Pela Costa Da cama Da tua avó Põe no teu pescoço E leva até o teu pé E o que que eu faço? Faz o laço E depois estica o pé E o resto eu cuido Vai ser agora A gente vai te receber A gente quer você pertinho É o que as vozes gritavam pra mim E eu peguei e fiz Tirei o cadarço Coloquei no pescoço Passei por trás da cama Coloquei até o pé Estiquei Quando eu estiquei Estiquei de uma vezada só A capa do cadarço O cadarço de um coturno Ele possui fibras dentro Que se chama alma A capa Não tem força alguma Mas a alma do cadarço É resistente Então quando eu estiquei O cadarço A capa se rasgou Ficou sua alma No meu pescoço Presa Porque essa capa Do cadarço Fez um nó E segurou Este cadarço No meu pescoço Bastou pouco tempo Pra eu sentir Da ponta do dedo Do meu pé Da ponta do dedo Da minha mão E do ponto Da minha cabeça Vindo de lá pra cá Daqui pra cá E da cabeça pra baixo Uma formigação rápida E momentânea E eu sentindo aquilo E se aproximando Do meu coração Eu sentindo Meu corpo Se esfriando Aí vem o nervosismo Pra tentar tirar Mas não conseguia Porque o cadarço Estava roxo Estava roxo já Olha pra cá Satanás Ele não brefa E não perde tempo Pra tirar uma vida Satanás Ele não brinca Na sutileza Em montar O seu acampamento Ao redor Dos teus Talvez Alguém Possa dizer O que esse jovem Está falando Eu estou alertando Algumas pessoas Talvez Tem alguém Dentro da tua casa Agora E Satanás Está soprando Com essas vozes Faz assim Faz assim Faz assim Mas está tudo tranquilo Minha voz chegou No momento exato Então vamos continuar A viver E a gente vai vivendo E se aproximando Cada dia mais Dessa força E essas forças Me acolhendo Me acolhendo Me acolhendo E ainda fiquei Com raiva Da minha avó Por que a senhora Não deixou? Ninguém aqui Gosta de mim mesmo Eu fiquei Com tanta raiva Que brigo Com meu avô Brigo com a minha avó Brigo com a família inteira Agora eu vou morar Do lado de fora Da casa Agora eu moro Num quartinho Assim Do lado de fora Nossa porta Foi arrebentada Eu coloco Uma porta encostada E eu vou vivendo Ali dentro E com isso Eu me afastei Ainda mais De dentro Da minha família E fui parar Ali dentro Daquele cubico Eu consigo Conquistar Meu primeiro livro Que não podia Ser comprado Não podia Ser Doado Tinha que ser Roubado Furtado Livro chamado São Cipriano É o mais comum Grimório Para quem está Começando na magia Eu quero dizer Eu quero dizer Que eu não fui Bruxo Eu não fui Feiticeiro Eu fui alguém Iniciado No ocultismo É diferente Eu não tive Autoridade sacerdotal No mundo da magia Eu não tive Autoridade sacerdotal No mundo do ocultismo Eu fui alguém Iniciado Um discípulo E comecei A trilhar Por esse caminho Já tinha meu altar Dentro daquele quartinho Já tinha Alguns trabalhos Feitos debaixo Da cama Tinha os três bonecos Já que eu estava Aprendendo a fazer voodoo Já ali pendurado Um altarzinho Para Beliel Ou Belial Ou Baal E assim A gente vai Se aproximando Conheci uma pessoa E essa pessoa Me apresentou As drogas E fui me aproximando Cada dia mais Do inferno Sem perceber Comecei a me tornar Um viciado Agora Agora que eu fico Mais fora de casa mesmo Nisso Quem me conhecia Viu o meu crescimento Falava Já era Coitada da dona Sônia Coitada do seu dito Perdeu esse neto Aonde eu passava Ninguém queria ficar perto Virava a esquina Mudava de calçada Pastora Norma Chegou a me ver Um tempo Quando eu andava assim Todo maquiado Cabelo no rosto Olha o semblante De quem é Servo do diabo Todo maquiado Trocava o dia Pela noite E assim A gente vai Só que agora Eu conheci uma coisa Que me levava Ao êxtase Comecei a fumar Um negocinho aqui Comecei a me drogar Mais ali Estou caminhando Para a gente Alongar isso Ao ponto E agora Eu já não conseguia mais Ter um relacionamento Com os meus pais Que eram meu avô E minha avó Minha mãe Minha mãe nem sabia Para onde eu estava Me mudando agora Esse convívio Com as drogas Me tornou Tão refém Delas Que eu pensei Agora eu não posso Só usar Para eu bancar O que eu uso Eu vou ter que vender Aí eu ia na comunidade Pegava Preparava E começava A vender Para os usuários Amigos Não era tráfico De a longa Escala Era vender Para um amigo Aqui Vender para um amigo Ali E com isso Tu vai ficando Conhecido Daqui a pouco Toca no ouvido De alguém Tem um rapazinho Fazendo isso Vendendo isso Ali É quando alguém Começa agora A querer ceifar A minha vida Vou sair De queimados Vou começar A ficar indo Em Sepitiba Vou começar A ir para Lapa Vou começar A ir para lugares Fora daqui Porque agora Já estão me procurando Aqui Sempre na casa De amigo Na casa De outro amigo E agora A família Onde está? A gente não sabe Porque eu não quero Dar satisfação De onde eu estou Todo mundo achando Morreu Alguma coisa acontece Eu retorno Para a casa Dos meus avós E agora Aqui no Sem Terra Já tem um Tráficozinho Formado ali De pessoas Que cresceram comigo Eu começo A ficar ali Não quero nem mais Saber Da moralidade Familiar Sabe aquela coisa De quando um filho Quando um parente Vai fazer besteira Mais longe de casa Isso não tem mais Agora Estou nem aí Para isso Na esquina de casa Na rua de casa Na frente do avô Na frente de todos Só que Deixa eu retornar Se lembra Do quartinho Quem se lembra? A minha avó Um determinado dia Ela chega E ela vai entrar Dentro desse quartinho Enquanto eu estou fora Quando a minha avó Entra dentro Do quartinho E ela Olha o cenário Ela fica chocada Com o que vê Não sabia Que isso estava acontecendo Ali no quintal dela Ela começa toda semana A pegar minha roupa Toda semana Toda sexta-feira Ela pegava o meu sobretudo Enquanto eu estava na rua A minha avó Pegava o sobretudo E ia para uma igreja No centro de queimados Toda sexta-feira Estava lá a velhinha Com a roupa E falando Pastor, ora Toda sexta-feira A velhinha Estava lá E falando Fulano, ora Quando ela não conseguia Ir até a Universal Ela ia até a Assembleia De Deus Falava Pastor, ora Irmã Ora É do meu neto Ele está assim Essa avó Ela vai começar A ter uma doença Chamada celulite O que a Bíblia Ela fala De um homem hidrópico Que é acúmulo de líquido Em uma parte do corpo O joelho da minha avó Começa a ter retenção De líquido Ao ponto de que Esse líquido Vai ficando preto Como se fosse Coágulo de sangue Dentro Mas mesmo assim Ela estava lá Quando não Alguém levava ela de carro Voltava a pé Quando não ia a pé Voltava de carro Mas estava ela lá Era ela dizendo No mundo espiritual Nenhuma enfermidade Vai me impedir De resgatar O que é meu O tempo passa E minha avó Continua orando E nessas minhas saídas De inda e vida Eu fiquei Fora de casa Durante três dias Quantos dias? Três Durante três dias A minha avó Ficou dentro de casa Chamando pelo meu nome Gabriel 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 Quando eu retorno Eu vou entrar Dentro de casa Vou ver a minha avó Que era a única pessoa Que eu tinha Um pouco de empatia Ainda Meu avô Ele me vê entrando Ele fala Moleque Vai lá dentro do quarto Falar com a tua avó O que foi? O que aconteceu? Ele faz três dias Que ela está delirando Em cima da cama Chamando pelo teu nome Entra lá agora E fala com ela Quando eu entrei Entrei daquele jeito Sobretudo Capa, cuturno Cheio de corrente Todo maquiado Entrei dentro do quarto Oi vó Ela dá um berro Dizendo Dito Ô Dito Entra aqui Entra aqui O meu avô Sai correndo Apavorado O que foi Sônia? O que está acontecendo? Ela Você não está vendo não Esse homem todo de preto Aqui parado Na frente da cama? Ah o meu avô Que homem Sônia? É teu neto? Ela Não Esse não é meu neto Não Como é teu neto Sônia? Meu neto Meu neto não anda assim Meu neto Ele anda com uma bíblia Debaixo do braço O cabelo dele Não é igual o dele Ele anda de roupa social Eu estou arrepiado aqui Irmãos Ela falou Esse não é meu neto Meu neto é pastor Não é esse Isso é um bruxo Isso é um bruxo Que está na minha frente Amor Você está doida Eu não estou doido não Eu só estou vendo um homem Que não é o meu neto Esse aí não Um dia eu tive a oportunidade de contar um trecho aqui Dessa parte eu disse que eu disse que eu assemelho a minha avó Com Moisés Seus olhos está preparado Meus olhos está preparado Já está na eternidade Eu já cumpri Eu tenho uma palavra para quem busca por alguém Para quem ora por alguém Para quem clama por alguém Se você veio aqui em busca de um milagre por alguém Receba da parte de Deus A eternidade já foi preparada Pelo eterno E está na mão dele Está na mão dele Está na mão dele Levanta a mão para o céu Em nome de Jesus E declara isso A minha casa está na mão de Deus A minha família está na mão de Deus O meu neto está na mão de Deus O meu filho está na mão de Deus Amante, orebe, aflora Se lembra Que depois que Moisés viu a visão Viu a promessa Deus o levou Minha avó teve essa visão Passou-se um tempo Morreu Depois de tanto orar Morreu Mas você percebeu uma coisa? Ela foi a primeira ainda em vida Viu o que Deus ainda não tinha feito no tempo dela São os mimos de Deus, pastora Aí alguém pergunta Mas por que tu continua orando? É porque Deus já me deu a visão Do que vai fazer com Ele Tem alguém aqui? Por que que tu continua intercedendo? É porque Deus já me deu a visão Do que vai fazer com Ele Por que que tu continua fazendo culto Dentro da tua casa, Sônia? É porque Deus já me amostrou O que vai fazer com Ele E no escudo que a minha avó E no escudo que a minha avó trazia pra dentro de casa Uma mulherzinha marchava lá No meio da varanda Com coque na cabeça Apontando pra dentro da portinha Dizendo Sônia Fica tranquila Porque assim diz o Senhor Este menino é meu escolhido Eu vou usar Eu vou tratar Deus está tratando do que é teu Deus está cuidando do que é teu Na hora certa O presente vai ser desenbrulhado Deus vai revelar O que Ele cuidou Naquilo que ninguém conseguia enxergar Está sendo cuidado por Deus Alguém pode dizer Vai morrer no tráfico Deus está dizendo Eu estou cuidando Alguém pode dizer Vai morrer na prostituição Deus está dizendo Eu estou cuidando Alguém pode dizer Vai morrer Como pai Como mãe Mas Deus está dizendo Eu estou cuidando 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 É pra quem veio na casa de Isabel Com fé e esperança Alguém está dizendo Não sei porque não se entrega logo Não sei porque vai logo Mas Deus está dizendo é porque eu tô cuidando olha pra cá minha avó morre eu fico mais revoltado ainda fico mais revoltado ainda algumas coisas vão acontecendo de maneira sobrenatural em nossa vida a gente se entrega de cabeça a gente se entrega de cabeça eu posso dizer a vocês irmãos que tem coisas que pessoas ainda não fizeram porque estão presas a algum tipo de afinidade com alguma pessoa muito querida aí o que Satanás tenta fazer já que é a mãe que impede já que é a irmã que impede eu vou levar vou fazer de tudo pra ceifar porque quando eu ceifar eu consigo ele Gabriel vai fazer um ritual se entregando não sabia nem o que tava pedindo um pacto simples apenas um sangue de animal vai correr na tua veia é só um sacrifício pra tu ter mais particularidade com a entidade que tu tá servindo a gente vai fazer o primeiro sacrifício com um felino com um gato agora eu tenho mais particularidades com ele né estou mais entregue a ele se lembra das vozes? elas não abandonam quem não se afasta delas está todo dia ali todo dia ali vai chegando um tempo que eu começo a ouvir essa voz mais nítida cheguei em casa uma briga com meu avô dei um soco no vasculhante meu avô se levantou pra vir brigar comigo meu primo saiu do que tal do fundo coisa boa é morar perto de família por mais atribulado que seja em um momento vai te impedir de fazer uma besteira eu com um punhal dentro do coturno meu avô saiu é eu falei na hora que ele vier eu vou furar ele meu avô saiu correndo na hora que meu avô ia saindo meu primo veio meu primo foi criado pelo meu avô na hora que meu primo veio segurou meu avô virou pra mim e falou mete o pé mete o pé mete o pé mete o pé eu saí correndo agitado por aquela voz dizendo volta lá e faz volta lá e faz volta lá e faz se tentar te impedir fura ele também sair correndo em direção a dutra moro perto da dutra até hoje todo dia satanás tem que ver que não foi na dutra que ele me venceu hoje eu moro em frente a dutra no pé da dutra escute só quando eu fui chegando perto da dutra sentei no meio fio da dutra a voz começou a berrar ainda mais forte é hora de acabar com isso já que tu não tem coragem pra fazer tenha coragem pra acabar pelo menos com esse sofrimento deixa de ser covarde aí o ônibus olha aí o caminhão vai daqui a pouco aquela voz virou uma força comecei a sentir aquela força levantei e disse e agora quando me joguei rapaz que negócio é esse aquele dele é o Michael Jackson satanás faz mas olha o que que Deus fez estava mais ou menos assim peguei levantei movido por essa força falei vai ser agora me joguei o caminhão vem se aproximando na dutra vem se aproximando na dutra e eu parado dizendo eu vou me jogar e ele vem se aproximando buzinando buzinando daqui a pouco aquela força foi embora e eu fiquei sozinho na frente do caminhão e eu querendo me movimentar querendo sair mas não conseguia paralisado e a força foi embora a voz me deixou sozinho de repente vem correndo uma pessoa me joga pra muleta da dutra cai no outro lado comigo no mato o Eric ele está dizendo o que tu está fazendo cara tu quer acabar com a tua vida tu quer se destruir meu Deus diga Deus quando ele quer ele usa até os adeptos do inimigo pra te dar livramento quem era Eric fazia parte da mesma seita que eu e falando isso pra mim eu vou correr pra gente terminar fui morar dentro de uma mata nessa mata a entidade se manifestou de forma corpórea e nítida na minha frente e começou a falar está chegando o fim vou te levar não adianta eu vou te levar antes de 23 anos de idade eu te levo passou-se o tempo naquele convívio ali do sem terra todo dia eu estava na boca de fumo tempo do caça ganso quem é de queimados aqui quem se lembra do gol prata quando passava aqui fez uma chacina aqui em queimados né estou lá na na boca de fumo sentado com os meninos usando droga quando eu terminei de usar entrou o carro já entrou de porta aberta desceu três homens de dentro do carro só não vou citar o nome das pessoas desceram abordou todo mundo e eu estava no telefone levou os meninos para um lado e eu no telefone estava levantei com a mochila na mão aí o cara ficou parado com a arma se olhando para mim ele qual é a tua eu senhor eu sei que eu estou errado está aqui minha mochila está aqui minha droga mas deixa só eu terminar de falar no telefone com a pessoa que não tem nada a ver com isso ele gostei de você vou te dar atendimento VIP esperou terminar terminei de falar desliguei o telefone já vem catando minha nuca tacando minha cara no muro chapiscado quem mora lá hoje é o o Gabriel num beco e começou aquela massagem que você sabe qual só que eu percebi uma coisa desse carro prata só desceram três homens e não foi o motorista o motorista permaneceu dentro do carro e não do nada esse motorista sai negão grandão vem na direção e fala para o cara dá licença dá licença ele o que foi o que foi o que foi sabe o palavreado que eu não vou citar aqui não não eu tenho que falar com ele quando ele vem na minha direção eu só olhava a boca dele se mexendo e o dedo dele se aproximando do meu rosto e ele dizia olha eu não sou macumbeiro não sou evangélico não sou nada meu Deus mas escuta só o Deus daquele povo ali o Deus daquela igreja ali acabou de falar no carro comigo que tem uma obra na tua vida meu jovem sai daqui mete o pé daqui só que você perdeu ainda a oportunidade de glorificar a Deus que igreja é essa que igreja é esse que povo é esse esse povo essa igreja é a mesma igreja que quando o pequenininho eu tocava violão nela é a mesma igreja que quando o pequenininho tinha fome o pastor levava comida na minha casa é a mesma igreja que a minha avó me acompanhava até lá é o mesmo Deus é o mesmo povo eu tenho uma palavra para alguém aqui esta tarde e a palavra é Deus vai se manifestar na hora certa no momento certo e vai pegar o que é dele? e conta todo mundo dizendo vai morrer ali é nessa leva é nessa chacina que ele vai também Deus estava dizendo eu vou usar a mão de quem vem matar ah tu perdeu a oportunidade eu vou usar a mão de quem vem o matar para dizer a autoridade da vida ainda está na minha mão solta 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 eu tenho uma palavra eu tenho uma palavra para quem vem aqui buscar milagre da parte de Deus a vida está na mão dele a autoridade está na mão dele já dizia Ana é ele que abate é ele que exalta é ele que dá a vida é ele que tira a vida é Deus que tem o poder é Deus que tem o poder aqui na galeria tem alguém que acredita nesse Deus aqui embaixo tem alguém que acredita nesse Deus o que é de Deus vai acabar na mão dele não vai ser na mão do diabo o que é de Deus vai acabar na mão dele o que é de Deus vai terminar na mão dele a tua casa pertence a Deus a tua família pertence a Deus teu casamento pertence a Deus deixa eu ver quem acredita nisso aqui levanta a tua mão acima da tua cabeça exalta esse Deus ele é o dono da vida 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 estou terminando ele é o dono da vida ele está aqui lembrei de um fato aqui Deus está me incomodando para dizer teve uma vez que estava indo para o Garad Garad para quem não sabe fica na na rua Ceará famosa rua da Vila Mimosa estava indo para lá fui me encontrar com algumas pessoas ali estou curtindo a noite daqui a pouco chega um homem aí esse homem era próximo de mim ele ficou sabendo que eu estava com uma pessoa e essa pessoa tinha largado ele aí ele decidiu que ia me dar uma coça ali de que ia fazer que ia acontecer e eu emagrecê-la e ele um monstro falei pronto acabou nesse tempo foi juntando os amigos dele ele fazia parte da segurança de uma tal boate lá aí ele cismou que ia me destruir ali mesmo aí uma pessoa dos amigos dele teve uma ideia e qual é a ideia deixa ele embora não vale a pena vamos fazer isso não deixa ele embora só que aí eu vou embora só tem três formas de sair de lá ou tu vai em direção a quinta da boa vista ou tu vai em direção a praça da bandeira estação ou tu pega a rua do meio para pegar a van lá na frente eu fui pela rua do meio nisso que eu fui pela rua do meio eles cercaram pelas outras ruas que eu estou chegando na principal eu olho e falo se eu for para lá eu vi eles eu falei se eu for para lá eles vão me pegar eu vou voltar na contramão deles a rua estava cheia eu falei eu vou passar no meio deles se eles tentarem fazer alguma coisa vai dar tempo de eu conseguir fugir e nisso que eu estou passando eles vêm passando do meu lado e eu passando na calçada perto das pessoas eles passaram do meu lado e eu ouvi eles falando vamos cortar e deixar na linha a gente picota e deixa na linha do trem a gente fala que o trem passou por cima e eu passando eles passaram por mim eu voltei para o mesmo lugar daqui a pouco eles voltaram e eu dentro da boate olhando para o lado de fora a boate cheia olhando e vendo eles lá daqui a pouco duas meninas que saíram de dentro da boate foram até eles e falaram que eu estava dentro da boate e eu vi eles vindo para dentro da boate só tinha um lugar para sair eu parei no umbral da porta fiquei olhando na hora que eles entraram eu saí fui para outra boate disso eles foram para outra boate de novo eu no mesmo jeito eles entraram eu saí e ficou isso a madrugada toda eles procurando para me matar procurando para me matar e quando eu cheguei em casa a minha avó menino o que que aconteceu com você é o porquê ela Deus não me deixou dormir eu senti que tu ia morrer hoje eu estou a madrugada toda orando por você o que que aconteceu aí eu falei é quase morri mesmo mas não sei porque que tu orou se foi Baal que me protegeu se foi Beuzebu que me protegeu se foi tantas entidades iam falando para ela ela falou tu não sabe o que está falando tu é dele e quando tu é dele eu vou dizer mil cai do teu lado dez mil a tua direita mas você não é atingido depois disso passou-se um tempo depois dessa que aconteceu na boca de fumo eu fui tentar voltar no outro dia de manhã nisso que eu tentei voltar no outro dia de manhã o pessoal da boca de fumo achou que eu estava com os caras que foram para matar para fazer porque eles não fizeram nada comigo eles falaram foi tu que deu onde estavam os negócios onde estava tudo eu falei eu não ele não vem para o desenrolado a gente vai desenrolar isso agora nisso um pegou uma enxada o outro pegou uma pedra e veio e começou aquilo que vocês já sabem que ia acontecer e eu me defendendo aqui me defendendo ali daqui a pouco eu consegui fugir aí chegou a noite eu falei vou lá e vou acabar com a vida deles peguei a mochila preparei coloquei as roupas peguei minhas drogas usei droga o dia todo bebi chegou a noite eu falei é agora peguei a mochila falei vou fazer e vou embora parei embaixo de um poste que tinha luz queimada fiquei usando a droga olhando eles lá embaixo eu dizendo eu vou fazer mas tem uma coisa se tu é esse Deus mesmo que está usando um montão de gente para falar que eu sou dele faz uma coisa me impede agora eu quero ver tu me impedir puxei a última puxada joguei fora quando eu levantei ajustei a mochila e dei um passo duas barcas da polícia encostou lá embaixo rendeu todo mundo eu falei só pode ser esse Deus mas eu não me contive não me contive não a pessoa para acreditar no diabo é mais fácil do que para acreditar que Deus que está fazendo eu falei não acredito nisso fui comprar droga no bandeira 2 nisso que eu estou dentro do trem no ramal de Belfort Rojo a mesma voz que falou na boca de todo mundo agora falou diretamente comigo e ela disse eu já te amostrei que eu sou Deus e eu quero que tu dê um passo na minha direção soltei e dei ao castilho falei então quero ver se tu é Deus mesmo soltei e dei ao castilho fui em direção a saída da linha do trem vi um pessoal vestido de branco azul e vermelho nisso o que que acontece eu chego para o cara e falo onde é essa igreja ele fala só seguir reto aqui tu vai chegar lá quando cheguei lá entrei dentro da catedral olhei aquelas câmeras e eu caramba meu rosto vai sair é aquela igreja eu falei é aquela igreja pastora que passa na televisão eu conheço essa igreja aí aí quando eu entrei fiquei lá em cima porque lá é diferente o altar nem em cima não é embaixo parece um estádio de futebol que o altar é lá embaixo e as cadeiras são tudo assim e eu estou lá de cima em pé aí o cara que estava fazendo o trabalho lá ele começou a falar assim olha eu tenho uma coisa aqui para dizer Deus acabou de falar comigo Deus acabou de falar comigo que tem um grupo de pessoas específicas aqui em que ele marcou um encontro com essas pessoas e dentro da condução da vinda de lá para cá Deus falou com você dizendo eu já mostrei que sou Deus e eu te quero no meu altar ele falou assim essas pessoas vão descer aqui agora eu quero vocês aqui no altar agora e podem vir tranquilas que eu não vou colocar a mão em vocês não vou expulsar demônio de um de vocês é vocês e Deus é o encontro de vocês com Deus diga Deus ainda marca encontro de resgate rapaz eu desci naquele altar e o pastor começou a orar e eu falando com Deus ali eu olhando aquela água que tem uma tipo um bastistério lá atrás eu olhando aquela água e o reflexo e eu falando com esse Deus e eu falando com esse Deus eu vim embora quando chegou a noite foi se aproximando de seis horas aquele desejo de ir na igreja de novo aquele desejo de ir na igreja de novo e eu falei nossa eu tenho que ir nessa igreja quando do nada eu desejando ir para a igreja peguei a bicicleta e fui andando queimados procurando igreja só que a pessoa é orgulhosa falou eu não quero igreja perto de casa aonde todo mundo me conhece quero não andei queimados inteiro procurando uma igreja nenhuma igreja aberta quando eu estou chegando perto de casa do lado da macumba da onde a minha mãe estava uma igreja aberta eu passei de bicicleta eu falei é ruim que eu entra aí quando eu passei um pouquinho da macumba a voz volta e entra eu parei a bicicleta na esquina fiquei olhando para a porta da igreja ele volta e entra eu voltei parei na porta da igreja tinha um rapaz chamado Jones eu falei moço como é que eu faço para entrar ele é só você entrar a porta está aberta eu falei eu não consigo ele faz o seguinte me empresta tua bicicleta aqui já tirou a bicicleta de mim tirou meu veículo tirou meu veículo colocou a bicicleta no canto falou vamos fazer o seguinte eu vou entrar com você eu vou sentar do teu lado vou ficar um pouquinho lá contigo e depois eu volto para a portaria tudo bem eu falei tá bom ele entrou comigo sentou do meu lado ficou daqui a pouco ele já tá bem eu falei tô bem tô tranquilo então vou levantar e vou ir para a porta levantou foi para a porta tinha um homem naquele lugar que ele falou assim olha Deus está me falando algo aqui todo mundo olhou para ele ele você aí eu vi que o dedo estava na minha direção falei não sou eu não ele você mesmo eu falei eu acho que sou eu aí a gente dá aquela é você que olhou para trás aí o que qual é o próximo passo você mesmo levanta o bicho orgulhoso perto de casa levantou todo mundo olha para ele a igreja olhou para mim ele você não vai me ver de novo mas o Deus que me trouxe aqui ele está mandando te dizer uma coisa de hoje para amanhã de um mês para o outro de hoje você vai tomar nojo de todos os vícios que você tem de hoje para amanhã você não vai me ver de novo mas você vai voltar aqui nessa igreja porque Deus vai agir na tua vida e tu é escolhido dele eu falei não basta isso não é possível acabou o culto fui para casa fomei o último cigarro que tinha a dormir amanheceu sem cigarro fui pedir a quem? vovô só que eu não sou de pedir o que eu quero eu peço o que eu não quero para a pessoa me dar o que eu quero é assim que eu fazia aí pedi o vovô um pozinho de café ele não tem café pronto aí me deu o café ele sabia que quando eu não tinha café ia lá eu queria o que? o maldito a chupetinha do cão ele me deu o café me deu o cigarro pedi o isqueiro ele me deu deu uma golada no café coloquei o cigarro na boca acendi puxei nisso que eu puxei para tragar voltou a ânsia de vômito eu não acreditei não pastor que a gente é ruim para acreditar nas coisas de Deus eu não acreditei não eu falei não é possível fui dentro do quarto meti o dedo no buraco do tijolo peguei o que vocês já sabem que é proibido né falei vou lá para a beira da Dutra para a beira de onde? ô Dutra fui para a beira da Dutra perto do posto Marajoara estou lá sentado que eu coloquei o negócio na boca que eu acendi puxei prendi na hora que eu prendi não veio só a ânsia veio o vômito com tudo colocando tudo para fora e eu falando não é possível não é possível não é possível e era um sábado de manhã aí eu falei não é possível que esse Deus fez isso eu não estou conseguindo mais eu falei não é possível eu vou lá naquela igreja e a igreja estava aberta consagração pela manhã esse jovem congregava lá até há pouco tempo agora e saiu de lá eu estava lá quando eu entrei ninguém entendeu nada cadê o pastor? eu quero esse Jesus eu quero esse Jesus eu quero esse Jesus se coloque de pé em nome de Jesus diga o que é de Deus não escapa das mãos dele está nas mãos de Deus pergunta para esse irmão acha que acabou? acha que acabou? fala não Deus faz completo aceitei Jesus antes de descer água batizado no Espírito Santo comecei a pregar pregava no monte para dentro do mato falar quando o mato balançar é porque os irmãos estão gostando é assim que os pregadores fazem aí eu pregava no monte de manhã e ia para lá para a supervia ficar pregando na rampa da extensão da extensão de queimados mesmo a mensagem todo o culto qual? assim como foi nos dias de Noé assim também será a vinda do filho do homem de praticante de ocultismo a pregador do evangelho diga esse Deus é lindo e faz mais numa vigília que eu fui uma vigília pequenininha acho que acho que não era isso aqui nisso eu já estava namorando com essa moça aqui uma vigília pequenininha fiquei a vigília toda o pregador quando terminou de pregar ele falou você meu jovem nunca viu o cara Deus manda te dizer que tu vai casar e o teu casamento tu vai ser convidado tu vai ser convidado e outra as pessoas que vão dar as coisas do casamento você nunca viu na vida tu nem conhece e outra tem pessoas que vão dar que não te conhecem também falei pronto esse cara é louco passou-se tempos anos eu venho congregar na onde? na Devib dois anos orando no monte porque aquela jovem ali queria casar comigo não acho que ela estava escolhendo sei lá aquele mesmo meu irmão foi dois anos todo dia no monte da resposta de madrugada quem pode dar glória a Deus? e assim Deus matou na carne toda madrugada sol e chuva estava eu lá orando sem go sem go sem go até um dia que nessa vai no cartório não consegue vai no cartório não consegue eu cheguei no monte sentei na pedra que tem lá em cima eu falei olha não tinha nem mais o que falar não tinha oração nem aquela sem go meu Deus não tinha eu dei um levante daquela daquela pedra caí de joelho no chão bati com as duas mãos no chão me perdoem que eu vou dizer mas eu disse eu não sou Valdemiro não sou nem Edir Macedo mas agora eu determino vocês estão rindo mas foi verdade eu determino que se eu for lá naquele cartório agora e o casamento não sair ela vai pro caminho dela eu vou pro meu caminho vou fazer celibato fui pra casa marcamos o dia de ir no cartório de novo cheguei lá no cartório o cara falou hoje não dá o pessoal que faz não tá aí volta na segunda-feira eu meu amigo quanto que é o casamento era 880 se eu não me engano eu é? então vou fazer o seguinte eu não saio daqui a não ser com a entrada dada ou casado eu vou sair daqui hoje porque eu determinei eu fui na farmácia em frente ao cartório saquei o dinheiro só que antes de eu ir ela falou você não vai pegar dinheiro nenhum é tu não vai pegar dinheiro nenhum vai pegar casamento nenhum não vai entrar em dívida nenhuma por causa disso eu falei ó eu não quero saber aí rolou até uma briguinha eu não quero saber eu vou lá buscar o dinheiro tu tem até eu ir e voltar pra você ou ficar e casar ou você sumir da minha vida é mentira? é minha só fui peguei o dinheiro quando eu voltei eu falei é que se ela vai sabe o que acontece peguei tô eu com o dinheiro no bolso aí cheguei pro cara lá quanto que é? ele 800 na hora que eu peguei o dinheiro chegou uma mulher loura uma senhora aí ele olha aí meu filho eu o que? ele aí chegou ela aí ela o que? ele esse jovem cismou que quer sair daqui ou casado ou com a entrada dada no casamento ela ai meu filho pandemia isso ai meu filho vem tu quer muito tu não quer? eu falei quero ela vem calma aí vem você e depois vem a moça ai entrou eu fomos lá deu uma assinada quando voltou foi ela deu assinada você não percebeu mas o que era pra semana que vem por causa de uma determinação eu vou entregar pra quem tá com a mão levantada pra receber o que era pro ano que vem o que era pra semana que vem o que era pro mês que vem se tu for ousado pela unção que tu já recebeu hoje aqui e determinar debaixo da autoridade de Deus Deus traz pro agora o que era pro amanhã é pra hoje só que tem uma coisa tinha uma palavra profética diga uma palavra profética o homem falou que ia ser do jeito que Deus queria que Deus ia usar a gente pra dar a festa eu falei pronta a gente vai casar só no cartório vamos pra casa ai estamos esperando a benção da pastora ai a pastora meus filhos e um negócio que estavam preparando pra vocês falou pra minha esposa ai minha esposa não pastora a gente estava aguardando só tua benção que isso e aquilo ela não espera aí daqui a pouco a pastora retornou com a ligação de novo o varão ele tem roupa? tem roupa? se lembra que o varão falou que ia ser convidado pro meu casamento? a minha sogra correu atrás por causa ela já estava vendo o vestido só que aí acabou que não ia ter festa nenhuma então ia cancelar o negócio do vestido e a mulher queria um dinheiro pra poder liberar o vestido só que não tinha dinheiro um dia do casamento ai daqui a pouco minha sogra ligou pra alguém alguém falou toma aqui o dinheiro a gente pegou o casamento só que tem um problema e a festa? repite a festa diga Deus usou o cerimônio a lista dele através da pastora Helena Raquel veio gente colaborar com tanta coisa que eu nunca vi a pastora disse pra minha esposa o dia é tal vai ser no lugar tal e paz nenhum senhores a minha esposa quando estava vendo negócio de roupa de casamento de buffet de casamento que mulher fica o ano todo vendo isso e ela ai se eu tivesse dinheiro ai se eu pudesse a cerimonialista ai se eu pudesse queria a cerimonialista pra fazer o nosso casamento ai se eu tivesse dinheiro eu queria o buffet de tal empresa ai se eu tivesse dinheiro queria que fosse assim numa igreja assim a gente chegou no dia marcado convidado né a gente casou bonitinho esses pastores lindos aqui fizeram a cerimônia sou grato muitíssimo a Deus pela vida de vocês só que quando a gente saiu naquele momento ali que minha esposa foi olhar o buffet de quem era o buffet da empresa que ela queria pastor ela falou queria que servisse isso na cerimônia do casamento a gente foi pra uma salinha de recepção quando a gente tá lá na salinha o que que era o que ela queria quando não a gente foi preparado uma cerimonialista diga a Deus pra que seja da parte dele ele faz completo levanta suas mãos em nome de Jesus eu encerro aqui debaixo dessa atmosfera divina que está sobre nós eu quero liberar sobre a vida de vocês as mãos do abençoador celestial não que eu tenha posse dessas mãos mas pela intimidade que eu já vivi com ela essas mãos são as mesmas que pegou Ezequiel pelas madeixas dele essas mãos são as mesmas que pegou Ezequiel e fez ele andar em volta do redor do vale de ossos essa mão vai em direção a tua vida agora essa mão vai em direção a tua casa agora eu tô dando um testemunho para a gente que tá acreditando que não tem mais jeito e para a gente que tá intercedendo por quem não tem mais jeito e para a gente que tá precisando de uma provisão dessa mão poderosa em nome do Senhor Jesus a chegada do céu aberto e de mãos se movimentando em tua direção está se cumprindo agora neste tempo o céu vão se abrir a mão de Deus vai alcançar tua casa a mão de Deus vai alcançar a tua família a mão de Deus vai alcançar a tua saúde em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus que essas mãos venham a operar o milagre necessário para a vida de cada um aqui nesta manhã em nome de Jesus ó Pai nós rogamos por isso oramos por isso e acreditamos nisso é só tuas mãos que nos sustenta é só tuas asas que mantém seguro os teus escolhidos eu te peço em nome de Jesus ó Pai traz segurança Senhor para aqueles que estão desacreditados na família deste homem na família desta mulher meu Deus para essa pessoa que o inferno já disse eu vou levar no CTI eu vou levar no leito Deus tu faz subir do leito a terra tu faz subir da terra da sepultura e faz viver porque o Senhor tem o poder e a detenção da vida em nome de Jesus resgata restaura em nome de Jesus se você acredita nisso aplaude ao Senhor eu agradeço a minha oportunidade eu era cego e desprezível pecador louvado seja Deus repita mais uma vez quando Jesus ministério de intercessão pode vir é o clamor da vitória para o povo e para a casa eu era pobre e perdido sem Deus sem Jesus pode ser a sua mão olha pra mim igreja em cinco minutos eu falo o que eu tenho que falar Juliana pega a máquina de cartão por favor Gabriel tem um presente pra você vem cá glória a Deus vem Carol vem Ana Carolina é Ana Carolina não é? irmãos tem algumas Carolinas aqui então tem um dia que dá um presente pra você tá? ao neto da dona Sônia ou entre aspas pastor Gabriel Ferreira que esta Bíblia seja como um memorial pra sua vida e ministério o mesmo que lhe resgatou fará tudo perfeito ao seu tempo com amor seus pastores Eleomar de Onel e Helena Raquel casa de Isabel 4 de abril de 2024 agora olha pra cá que eu vou te dar uma oportunidade fica aqui Gabriel por favor capinha te dar uma oportunidade mas presta atenção tá? você entender o Gabriel escreveu um livro onde ele conta o seu testemunho ele não trouxe livro pra vender eu recebi uma orientação de Deus e perguntei a esposa dele trouxe os livros? ela não não sei mas tem alguns lá no carro então vai lá e pede pra buscar dois, quatro seis, oito livros eu vou vender o livro eu vou vender o livro por cem reais quem vai vender sou eu não é ele ele vejo pela coisa que ele acha que tem que vender mas a voz que falou comigo me disse assim pessoas vão semear hoje na vida do Gabriel e vão se aliançar com essa palavra essa oferta não é da Devip e pregador da igreja que também não recebe oferta eu respeito quem tem a visão de ofertar ao pregador da igreja mas aqui aqui nós entendemos que é o mínimo sendo abençoado em outros lugares que você sirva voluntariamente a sua igreja sempre que escalada mas o Espírito me diz e o que ele me diz pra fazer eu vou fazer não é só isso aqui mas eu vou fazer agora aqui tô vendendo livro a cem reais a Juliana tá com a máquina e você ouviu o testemunho e você conhece a sua história e a sua vida então se você quiser fica do lado aqui Isaac levanta do teu lugar e vem comprar o livro porque tendo a pastora Carla comprado só tem sete Viviane Taparica quer um o Arlon quer um Alcione quer um vamos lá então entrega aqui só tem oito segura na mão do irmão que está do seu lado ó só tem três Regina Helena o servo de Deus ali e a serva de Deus na frente acabou acabou aí Jesus me disse assim porque Jesus fala e quando eu digo pra você que ele disse é porque ele disse pastora você ouviu a voz dele igual você está você está falando no microfone não 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 tem irmãos que já viveram isso eu fico feliz por você ele só ele só falou audível comigo gritando meu nome duas vezes eu tenho 46 anos de idade tem gente que ouve todo dia não vou dizer que não ouve mas eu não ouço mas ele fala comigo aqui eu sei que é ele aí ele me disse assim mais pessoas vão querer do que os oito então você vai liberar a mesma benção da oferta que está para a vida do Gabriel nesta bíblia que é para a construção da defip campestre você que está agora pelo youtube faz um pix de 100 reais essa bíblia chega na sua casa porque você vai mandar pelo e-mail da igreja de comprovante o endereço você não paga para receber a bíblia se você está no youtube agora e também quer se aliançar com o que Deus está fazendo aqui agora mesmo que você esteja assistindo depois coloca pra gente na descrição do vídeo tá bom o pix da igreja você faz a oferta envia pelo e-mail o seu endereço e recebe agora e recebe na sua casa quem está aqui agora que não pegou o livro mas já está sentindo pelo espírito que deveria fazer isso vem pegar a bíblia minha irmã vem pegar depois você passa o cartão aqui é tudo gente boa ninguém sai daqui devendo nada pode dar eu preciso de mais bíblia me dá essa aqui também obrigada é da campanha também passa pra irmã e vai lá fora pra mim pegar mais tá nós vamos orar agora acabou bíblia bíblia pexita você encontra lá fora pra abençoar alguém do aramaico para o português o legado de sara a profecia do silêncio e compromisso radical meu último lançamento para mulheres em liderança libertando a alma a jornada do perdão pra quem tem que quebrar os gemas na vida e viver abundantemente e a bíblia de princesa tá bom não vou pedir perdão porque eu estou terminando o culto treze horas e vinte minutos porque casa de Isabel tem oito anos nove anos e eu nunca fiz isso Deus fechou a arca e nos deixou aqui dentro vamos orar fecha o corredor até aqui aos neb andere plovas fala pra pastora se ele passar em pix pro Gabriel o valor total dos oito livros independente quem vai pagar no cartão e depois vocês sabem né o Rafael minha sobrinha foi você que fotografou o casamento do Gabriel a Thais mas aí se aparecer um outro casamento que Jesus mandava você fotografa né sim ou não tem cinco bíblias aqui eu vou orar não vou mais oferecer mas se você entendeu e tá aí com o coração pegando fogo vem aqui buscar gente com todo carinho me dá uma água aqui sabe o que aconteceu sabe porque eu tô sem água irmãos eu vou explicar porque Jesus falou pra mim que as meninas não podiam sair daqui do púlpito porque a Alcione e a Camila estavam recebendo um selo do testemunho do irmão Gabriel Ferreira eu falei não sai daqui não já foi buscar meu amor elas são bênção não falta água não falta nada mas Jesus disse não sai daqui é que eu nasce e anda coloca pra mim um salmo 46 na tela porque hoje eu não vou orar um salmo 46 sozinha a igreja vai bradar comigo tem quatro bíblias aqui tá leva pra ele leva pra ele leva pra ela cadê Alcione cadê Alcione cadê Alcione vem cá Alcione olha aqui Alcione comprou a bíblia o livro perdão comprou o livro levou o livro pro filho dela profeticamente qual foi o livro mesmo Alcione qual foi não aquele negócio que a gente conversou no Whatsapp seja intencional seja intencional o que que você deu pro seu filho de presente é isso que eu queria contar ele estava afastado do caminho do Senhor começa no começo seja intencional seja intencional eu comprei um livro da pastora Helena do ministério dela abençoei meu filho ele ainda estava afastado dos caminhos do Senhor a bíblia King James isso ela fez uma homenagem né dizendo que ele seria um dia que a vida dele um dia seria pra glória de Deus né e eu abençoei meu filho com aquela bíblia ele falou mãe pra que a senhora fica meio enchendo de bíblia coisa chata que não sei o que que ele estava afastado ainda só que hoje irmãos ele voltou nos caminhos do Senhor e usa a bíblia que eu abençoei a vida dele seja intencional cerque o seu filho com as coisas de Deus acredite assim como a avó do Gabriel olhou pra ele como um futuro pastor aleluia eu olho para o meu filho profeticamente crendo que Deus um dia irá fazer eu recebi muito através do seu testemunho Deus te abençoe feche os olhos e comece a orar a palavra agora ore a palavra agora Senhor eu estou na tua presença a tua igreja está na tua presença os pedidos de oração estão sendo apresentados a ti agora Deus de perto e Deus de longe enquanto meu esposo pastor desta igreja apresenta este pedido o Senhor também o Senhor também sonda pedidos que não foram escritos teus teu filho também põe o texto sonda agora e responde enquanto a tua igreja clama em guerra agora nós cremos levanta a voz igreja e clama comigo Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia pelo que não temeremos ainda que a terra se mude ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela não será abalada Deus ajudará o romper da manhã as nações se embranveceram os reinos se moveram Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos Exércitos vinde e contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra Ele vai cessar as guerras a terra e a terra quebra o arco porta a louça quebra o arco quebra o arco aquetai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre as nações o Senhor dos Exércitos está conosco o Senhor dos Exércitos está conosco o Senhor dos Exércitos o Deus o Deus o Deus o Deus é é é o nosso refúgio 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 o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz abraça três pessoas e grita pra ela vitória 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 abraça três vitória 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 abraça três vitória 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 abraça três tem gente que vai pra casa falando em línguas tem gente que vai profetizar lá do lado de fora saquinho ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder filma aqui nós vamos enviar pra alguém isso aqui quebra o arco e corta a lança e faz a tempestade de acalmar quando entra na batalha a vitória acelma ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder e nos dá força pra vencer de acalmar de acalmar Amém.